Começando mais um Benjauê, Benjauê Mútiô. Que bom visto, é a cara dele, não sei não. São Paulino doente, Paulo Cerdão. E aí, Benjauê? Obrigado por você ter vindo. Que isso, eu que agradeço o convite, cara. Ô, Paulinho, vamos lá para os finarmente, mano. Então, Paulo, você fala, Duarte, você tem noção que hoje você virou, assim, um personagem? Personagem nunca é de forma pejorativa. É uma pessoa influente no meio da torcida do Palmeiras? Então, Benjauê, eu não consigo ter essa leitura. Você não é a primeira pessoa que diz isso para mim e eu não consigo ter. Até porque, até chegar nesse momento de ter construído isso tudo, tudo que eu sempre fiz, eu sempre fiz com amor, entendeu? De querer que fosse o melhor para o clube, que fosse o melhor para a torcida, né? Hoje, no Carnaval, que seja melhor para o Carnaval. A gente se entregar e tentar fazer o melhor. Talvez, por isso, hoje a gente tenha, sei lá, um respeito de uma parte da torcida, né? Não, pô, e eu vou te falar, meu, eu no canal do Benja, no YouTube, o contra eu tenho, o Paulo Cerdão vai estrear agora com a gente, toda a live pós-jogo do Palmeiras. Olha isso, é o câmera gladiador, o Paulo Cerdão e o Léo. Então, você quer coisa raiz, velho, mais que isso não tem. Quer problema, né? Não, mais que isso não tem. E eu falo para você, Cerdão, é impressionante, cara. As pessoas ficam lá no chat, cadê o Cerdão? Cadê o Cerdão? E o mais louco, cara, que tem muito corintiano que manda isso. Agora, Cerdão, hoje você não é presidente da mancha? Da torcida, não. Mas é impressionante, né? Como a gente fala mancha verde, não tem jeito, né? Todo mundo lembra só de você, né? Eu acho que incorporou muito, né? As figuras se misturaram, né? Talvez porque a gente, sei lá, mano, a gente foi ativo pra caramba, né, Benjá? A minha trajetória dentro da torcida e depois que eu assumi a presidência ali em 92, foi sempre de muita agitação, né? Logo que eu assumi a torcida, a gente teve o caso do Nelsinho, né? Que foi uma guerra, foi um mês para derrubar o Nelsinho, aquela briga desgraçada e uma parte da torcida a favor do Nelsinho. Quando o Nelsinho tirou o Evair? É, porque eles afastaram na época o Andrei, o Evair, né? O Ivan também, o goleiro, né? E não só por isso, lógico, o time também não produziu, o time não estava jogando, tanto é que estava na lanterna no Campeonato Paulista em 92, né? E a gente saiu da lanterna do Paulista pra disputar a final com o São Paulo, né? E naquela época, as torcidas, de uma forma geral, elas tinham um espaço legal na mídia. E aí eu acabei ocupando aquele espaço e foi uma batalha, porque a diretoria não queria derrubar ele, não queria tirar ele. E a gente até chegou a conversar, eu e ele, no CT, fizemos uma trégua, na qual eu disse pra ele, falei, a trégua é em cima de resultado, né? Assim, se vão parar de pegar no seu pé, mas o time tem que ganhar. E não foi o que aconteceu, o time não ganhou e... Não teve trégua. Aí ele acabou caindo, né? E foi muito intenso, né? Foi tipo um mês de uma intensidade absurda. Então, eu acho que com essas situações todas, a gente acabou colocando a torcida num patamar da hora e eu acabei virando uma figura, porque a gente cobrava, né, cara? Cobrava o Mustafá, entendeu? Então, as pessoas não entendiam, falavam, pô, o time tá ganhando, vocês estão cobrando o Mustafá. Aí falavam, porque a mentalidade dele é curta. O dia que a Parmalat sair, a gente tá pego. E foi o que aconteceu, né? A Parmalat saiu, o time caiu pra segunda divisão. Então, acho que foi isso, né, cara? Bom, Paulinho, o que mudou nas torcidas organizadas dos anos 90 pra 2024? E se mudou pra melhor ou pra pior? Tem coisa que mudou pra melhor ou pra pior? É, eu acho que tem várias situações que foram pra melhor. Eu acho que nos anos 80, ali, os anos 90, você tinha grandes líderes de torcida, né, cara? Então, você conhecia pelo nome, né? Pelo apelido, era o Dentinho, era o Ferrão, era o Cosmo, na jovem, né? Então, assim, era o Marcelo da Tupi, era o Chiquinho da Leões da Fabulosa. Chiquinho. Hoje em dia, cara, você não sabe quem é, cara. Hoje em dia, você não sabe quem é. Então, assim, a gente teve um período no futebol paulista que o segundo batalhão de choque fez um trabalho de aproximação das torcidas. Coronel Rezende? É, começou com o Rezende, porque o Rezende tava no choque desde tenente, né? E aí, com o Farouro, aí o Rezende e o Farouro foram uma dupla absurda, né? E eles fizeram um trabalho absurdo também com as organizadas, aproximaram as organizadas. Em 93, por exemplo, que as pessoas acharam que aquela final Palmeiras e Corinthians, é, vai morrer gente. Se um perder, vai destruir a cidade. Se o outro ganhar, vai destruir a cidade. E não aconteceu nada, né? A gente teve aquelas semifinais e finais em Ribeirão Preto. Em 95. Então, em 95, os maiores clássicos, as torcidas com 100 ônibus cada uma pegando estrado, caramba. E você não teve um incidente que você pudesse falar que foi grave, né? Que as torcidas descumpriram o seu papel de palavra. Eu acho que isso que tinha muito. A conversa olho a olho, sabe? A conversa de você confiar no cara de farda que tá do lado de lá e o cara de farda olhar pra gente e confiar também que sabia que a gente ia fazer o que a gente se propôs a fazer. Mas eu vou falar... Lógico, você tem muito mais experiência de torcedor organizado que eu, mas eu, pô, de moleque eu ia direto, cara. Eu ia direto. Frequentava a quadra, ia na arquibancada, na Gaviões, gostava de ver jogo lá. Amigo do Metaleiro, do Osíris, do Osíris. Jamelão. Pessoal da Velha Guarda, né? Mas depois, cara, Paulinho, você não acha que a coisa desvirtuou um pouco, às vezes, muito pra violência? Por exemplo, eu, no meu caso, eu gostava da festa, abri o bandeirão, as músicas, a coreografia, a dança e tal. Mas de repente começou uma parada errada, você não acha? Então, e não que não tivesse, né? Porque é bom deixar claro que, por exemplo, a gente ia no choque numa reunião e se traçava as rotas de cada torcida e o combinado era esse. Cada um faz o seu caminho. Se acontecer de, por algum motivo, se trombar as duas torcidas, 20 ônibus de cada lado, 30 de... A gente sai na mão, mas amanhã a gente senta pra conversar, porque você também não tem como parar na frente e falar, não, calma. Mas era muito mais respeito pelo ser humano, pela palavra do homem. Quando ali, depois dos anos, ali de 99, 2000, um pouco em diante, assim, veio uma geração que já não estava respeitando nem a casa. Você entendeu? As pessoas estavam se encontrando nas baladas por aí e estavam se batendo. Aí um e na casa do outro, caramba. E isso é uma coisa que, antigamente, isso não acontecia. Meu filho nasceu, por exemplo, em 95. Eu estou na sala lá, morava na cachoeirinha. Toca a campainha, a hora que eu olho, é o Jamelão, casado com a irmã do metaleiro. Eram os dois. Foram lá levar um presente pro meu filho, caramba. E a gente saiu na mão uma porrada de vez, mas a gente tinha uma puta de uma amizade de respeito. Não era amizade de irmandade, era amizade de respeito, de papo de homem. E isso com a Damastor, com mais uma série de outros caras, de outras torcidas. Então, eu acho que isso se perdeu muito. E aí virou trairagem. Aquela coisa de que pode tudo. A partir do momento que você pode ir na casa de alguém, aí acabou totalmente respeito. Você, em alguma época, na Manche, olhou e falou, caramba, meu, o negócio está feio. De torcida? É. Ah, eu olhava sempre isso, né? Porque a gente estava no olho do furacão o tempo inteiro, toda hora tinha problema. Nossa, Gustavo, isso não dava medo? Ah, medo não. Uma vez eu falei pro Capês... Você andava sozinho? Andava e anda até hoje. Não, hoje tudo bem, mas na época você andava sozinho? Andava, andava. Bom, eu morava no Lago do Japonês. Eu morava na cachoeirinha, no... Os caras saíam a 300 metros da minha casa, saíam a 200, 300 caras da torcida do Corinthians. Eles passavam na porta da minha casa. Aí os caras... Eles desciam cantando na Rua do Engenho. Quando chegavam os 60 metros da minha casa, eles paravam de cantar, passavam aquele bando do lado da frente lá e depois começavam a cantar de novo. Entendeu? Nunca tive um problema, cara. Nunca tive um problema. Nunca, nunca. Porque eu sempre fui um cara sujeito homem, você entendeu? Nunca gostei de covardia. Eu nunca gostei de ver neguinho dar paulada na cabeça do outro. Essas coisas aí não... Não é uma parada da hora, entendeu? Torcida não é isso. As torcidas, elas nascem pra fazer festa. Elas nascem pra cobrar o seu time. Né? A rivalidade existe. A gente, por exemplo, no caso da torcida do Palmeiras, no caso da Mancha, a gente nasceu num momento que a torcida do Palmeiras não era respeitada. Ninguém respeitava. Em que sentido? Em todos. Em todos os sentidos, Benjado. Era assim, antigamente, lá nos anos 80, o mando de jogo era só pra loteria federal. Só pra loteria esportiva. Não existia mando de jogo, por exemplo, no Murumbi, que todo mundo jogava no Murumbi, no Paquembu. Palmeiras e Corinthians, por exemplo. A torcida do Corinthians entrava sempre pelo portão principal. Tanto no Murumbi, quanto no Paquembu. Indiferente se o mando fosse do Palmeiras. Não existia essa inversão. Ela começou a existir por nossa causa. Porque num jogo do Paquembu, numa reunião com o Rezende, com o Farouro, a gente sentou e falou assim, nós vamos entrar pelo principal. Não, porque nós vamos entrar pelo principal. O mando é nosso. Nós vamos entrar, nós vamos se matar então. Entendeu? Aí que começou a haver a inversão. Então, assim, a torcida do Palmeiras, as grandes torcidas organizadas que mandavam nos estádios, que eram os Gaviões, a Jovem dos Santos, não existia respeito com a torcida do Palmeiras. Então, você ia assistir jogo quando era da Inferno Verde, por exemplo, tinha meus 16 anos de idade, lá, 13, ia assistir jogo a camisa da torcida escondida dentro da calça. Só colocava a camisa quando entrava dentro do estádio. Quando a Mancha nasceu, a gente nasceu com o propósito de mudar essa situação, de que a gente fosse respeitado. Naquela final contra o São Paulo, no Murumbi, quando a gente entrou na avenida com os ônibus da Mancha e a gente viu uma porrada de palmeirense andando de camisa naquela avenida, camisa da Mancha pra caramba, a gente parou os ônibus da Mancha e a gente começou a se abraçar. Porque a gente não tinha aquilo antes. A torcida do Palmeiras, ela chegava dentro do estádio, mas ela não tinha a força de aglutinação, de andar junto, e a gente mudou isso. Paulinho, a gente é praticamente da mesma geração, tem cinco anos a mais que eu. Você tem saudade? Eu morro de saudade. Eu morro de saudade. Eu acho que as pessoas banalizam às vezes o termo saudosista. Eu sou saudosista. Mas não significa que parei em 19... Não significa que... Aí se ferrou. Olhar pra frente. Aqui dá saudade, por exemplo. Eu adorava ir no Murumbi. Pô! Saia meio-dia de casa pro jogo às quatro da tarde. Eu assisti um Palmeiras em CRB numa sexta-feira no Murumbi. Uma chuva desgraçada. Acho que tinha seis mil pessoas no estádio. Mas eu peguei o Murumbi. Então, sei lá, na época de moleque... Ah, o Murumbi é de São... Ninguém falava o Murumbi é de São Paulo. O Murumbi era de todo mundo. Era de todo mundo. Era o Pacaembu, que era o pequeno, e o Murumbi que era o grande. Então, o que eu tenho saudade? Primeiro, vou te falar. os times tinham que entrar separados. Esse negócio de entrar junto é uma merda. Acabou. Acabou com a entrada. Porque a Havaia faz parte. Tanto a Havaia do time adversário quanto a festa. No meu caso, que é o curitiano, pô, fumaça preta, fumaça branca. Ainda podia papel higiênico, rojões pra caramba. E quando entrava o árbitro era o único momento que as duas torcidas que era da puta. Então, isso pra mim faz uma puta falta. Segundo, a minha primeira comemoração no Murumbi, quem proporcionava era a PM. Quando puxava os cordões e com os amigos você fazia quantos gomos vai ser hoje? Murumbi era oito, oito, eu não me lembro. E aí você falou, não, vai ser, pô, nós vamos ter dois a mais. Você lembra quando ia puxando a corda? A gente chegava a fechar algumas entradas aqui pra forçar a parteada Pra forçar pra abrir, lógico. Lógico. E, porra, momento ruim, né? Porque quando sai o gol do outro time, aquele eco, Foi maluco. E aquele silêncio aqui, o eco ali, que merda. Não era muito mais legal, Paulinho? Era muito louco. Era muito mais legal. Tudo bem, o Palmeiras tem o Alliás Park, puta estádio, o Corinthians tem a Neokimica Arena. Cara, eu levo meus filhos num clássico, parece que eu tô indo no cinema. Então, mas hoje, eu até falei um pouco antes aqui, hoje a gente tem público, né? Não tem torcida. Não tem torcida. A gente tem público. E isso é uma das coisas que realmente dá saudades. Porque isso é de um reflexo do que os clubes implantaram também em relação a como tratar os seus jogadores, se criou uma redoma, se colocou os atletas lá dentro. Eles parecem... Pomp stars. Parecem cantores de banda internacionais, que chegam e ninguém pode encostar. Palmeiras, o último treino aberto que o Palmeiras fez foi quando a gente forçou naquela final contra o Corinthians, que o Corinthians ia fazer o treino aberto. eu até conversei com o Andrés pra pedir, eu pedi pro Andrés mudar o treino do Corinthians pra gente poder fazer... E o Andrés mudou? Mudou, senão ia ter o... O encontro. Ia ter no mesmo dia, aí o Paulo Castilho me ligou, aí eu falei, pô, chefe, mas a gente já tinha dito antes que ia fazer, né? Pô, o Maurício nunca abriu o treino. Aí ele falou, pô, mas você sabe como é que é? Aí eu falei, mas como que resolve? Ele falou, não, tem que falar com o Andrés. Eu falei, então eu ligo pro Andrés. E foi na boa? Foi, foi, foi na boa. Mó ideia, mó ideia da hora mesmo. O Andrés é um cara que, que ele entende, entendeu? Até por, por viver mais próximo, acho que, da torcida, né, dos torcedores, entende. E foi malandro pra caramba também. O que que eles fizeram? Pegaram o time e colocaram dentro do metrô, caralho. Vai lá e vamos chegar junto. Porra, é... E isso é sacada, né? Isso que, uma diretoria de, de time, grande tem que fazer, né? E a gente tem, 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 tem inveja dessas coisas, porque no Palmeiras essas coisas não acontecem, né? Então, assim, criaram uma, uma ambientação pro, pros jogadores, cara, que afastou a relação torcida, atleta, né? Então, hoje o jogador também não tá nem aí se ele joga bem ou mal. E quando é criticado, aí, ah, entra em depressão e essa porra. O Carini tava aqui, há três semanas atrás, onde você tá sentado. Sabe o que o Carini contou? Que, se hoje ele dá uma criticada no jogador, o empresário do jogador liga pro presidente do clube, o presidente do clube liga pro técnico e fala, então, não deu. Então, aí você imagina, por exemplo, quando o Filipão chegou no Palmeiras em 97, e a gente fez uma puta amizade, e o Filipão me ligando e falando assim, ó, fulano de tal tá acabando com a molecada, desse jeito eu não consigo. Fala, mas quem é? Fulano. De ir levar pra noite? É, mas tá indo pra onde? Ah, mas o Filipão mesmo ligava? É, tá indo pra tal, tal, tal. Falei, fica tranquilo que não vai pegar. Entendeu? Então, assim, hoje, hoje, esses caras, o próprio treinador, não tem nem tanto contato mais com os torcedores. Você tem relação com algum jogador? Ou acabou também? De hoje, de hoje, eu só tenho relação a uma certa amizade com o Dudu. Só. Que, na verdade, a gente até começou quando o Alexandre foi lá na quadra lá, pra se desculpar de algumas coisas, pra esclarecer algumas coisas, e aí, a gente já tava meio tumultuado com o Dudu naquela época lá, que ele não tinha comemorado um gol, que não sei o quê. Aí, ele ligou pro Dudu, o Dudu também foi lá na quadra. A partir desse dia aí, a gente, né, que foi esse dia também. Eu conheço o Dudu. Puta cara legal. da hora demais. Puta cara legal. Da hora demais. E aí, esse dia que tirou a faixa do Dudu de capitão. Porque eu perguntei pro Dudu na frente do mato. Eu falei, mano, você gosta de ser capitão, cara? Porque depois que você se tornou capitão do time, não sei, mano, você travou, velho. Você não tá mais feliz jogando bola. Ele olhou pra todo mundo na sala assim, olhou e falou assim, sabe o que é? Aquele jeitinho dele. Eu só quero jogar bola, mano. Entendeu? É muita responsabilidade. O que eu chego é o segurança vem falar comigo, o porteiro vem falar comigo, o outro vem falando. Não é o perfil. É. Exatamente isso. Aí eu olhei pro Alexandre Matos e falei assim, mano, mas tem que ir. A torcida descobrir isso aí. Vocês não se tocam das coisas lá dentro, mano? Vocês também, mano. Ô, Paulinho, você falou uma parada aí que pra mim é intrigante, cara. Tipo, o Filipão em 97 ligou pra você. Quer dizer, óbvio que ele pediu uma ajuda. Não, ele pediu. Óbvio. Mas não foi só essa ajuda. Eu ajudei o Filipão. Ajudei o Filipão o período dele todinho no Palmeiras. Tipo o quê? Mais coisas assim? Tudo. Tudo. De a imprensa quando tava pegando no pé, pô, mas os caras tão me atrapalhando, não sei o que. Então, dá hora. Então, deixa o portão ali aberto ali, que nós vamos dar uma entrada lá, nós vamos dar uma pressão na imprensa, e aí a gente sai. Mas não pode colocar, ninguém vai pôr banho em ninguém, não. A gente só vai fazer o nosso trampo. E abria mesmo? Lógico que abria. Lógico que abria. Entendeu? Então, assim, por diversas vezes, cara. Bom, um dia eu tô saindo pra ir trabalhar, tô aí, a minha esposa no carro, era oito e pouco da manhã, Toco o telefone, ó que eu olho é o Filipão. Falei, puta, essas horas, mano. Aí atendi, que esse cara, esse filha da puta, esse não sei o quê, quem, porque ele é, que eu falei, calma, o que aconteceu, alguém que é? Não, aí ele falou o nome, né? Eu falei, caralho, mas outro dia você estava abraçado, mas ele é um filha da puta, que não sei o quê, foi maquia que não atuou com a ideia. Não, não, deixa que eu vou dar um jeito nele. Então, assim, é, é outro nível, cara, é, quer dizer, o, há uma relação muito forte, entre, eu vou falar de Palmeiras, mas provavelmente isso deve acontecer com outros. Há uma relação muito forte de uma torcida organizada, poderosa, que nem mancha, gaviões, dependente, raça, com o clube, com o jogador, com o dirigente, com o técnico? Para quem é, para quem é do futebol, para quem é esperto, essa relação existe. Por quê? É, às vezes você está cobrando o determinado jogador, né? Você está do lado de fora, veja, você não está, você não tem a noção do que está acontecendo, né? Aí, às vezes, é, nessa, nessa aproximação que existe, você sabe de informações que você também não, não vai passar, mas você tem como estar junto, você tem como ajudar, né? A gente teve uma aproximação tão grande com, com os times, que teve jogador que foi, apareceu na sede para pedir desculpa, que não estava jogando bem, cara. O Clebão, uma vez na torneira, uma vez nós estamos lá na sede, lá na Turia Sul, aí do nada ele entra, mano. Do nada? Sem avisar? Nada? Do nada ele entrou, mano. Aí, pô, enfim, negão, está perdido aí, mano? Ele falou, não, passando aqui para trocar ideia com vocês, ele tinha acabado de voltar de contusão, né? Teve uns dois jogos que ele fez mal pra caramba, abaixo. Aí ele falou, pô, mano, eu não estou bem, cara, eu sei que eu não estou bem, eu estou falhando. Ele falou, mas eu vou me recuperar, mano, então eu queria só dar um toque pra vocês, pra ter um pouquinho de paciência, porque eu vou encostar, eu vou voltar a ser o que era. Como que você vai cobrar um cara desse, velho? Ele ganhou vocês, né? Ah, você entendeu? Como que você vai cobrar um cara desse? Então, assim, a gente chegou a sair daqui, ir pra Limeira, e dar dura no Roberto Carlos, entendeu? Que estava causando, estava causando. Quando o Wanderlei... Que tipo de causa? Noite, balada, balada, se achando mais que o clube, e aí começa com panela, atrapalhando, né? Quando o Wanderlei tirou ele daquele jogo contra o Guarani, 11 horas da manhã, ele ligou pra mim também. Pra resmungar, é, pra resmungar, pra... Eu falei, se liga, Roberto, você é um puta no caralho. O Lucha te ligava também? Da mesma forma que o Filipão, não. Mas a gente também conversava muito. Da mesma forma que o Filipão, o Filipão... o Filipão era intensa essa relação, é isso? O Filipão ia em casa comer churrasco, velho. Na tua casa? Na minha casa. E tomando eu, ele, o Murtosa, meu pai e minha mãe. Entendeu? Meu pai e minha mãe. Caralho, que louco isso, eu não sabia. Tomando caipirinho, caramba, e fazendo churrasco pra ele. Entendeu? Fiz uns dois churrascos lá em casa com ele lá. A gente levava caixa de vinho pra ele de presente, entendeu? Na concentração, quando o Palmeiras em 99 ia 20, 30 a carro, ele mandava abrir, a gente sentava, ele sentava no chão, naquela concentração do... 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 do técnico de vôlei lá, do Zé Roberto Guimarães, lembra? Que ele teve uma... E a gente chegou aí lá, cara. Entendeu? E ficar sentado no chão, trocando ideia, o pai de cara... Estamos num papo direto, né? Papo de homem. Deixa eu te falar, ô Paulinho... Por exemplo, essa relação que você tinha com o Filipão. Vamos supor que tinha um jogador, um técnico fala, a pessoa que vai, fulano e tal. Não, não, não. Ó, a pessoa que aplauda. Não. 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 Isso nunca. O jogador pede musiquinha pra torcida organizada? Tinha isso antigamente? Não. Ô, faz uma musiquinha pra mim. Não, os caras falavam besteira. É mentira isso? Não, é mentira. É mentira. Jogador... Mentira. Jogador... Ó, os caras falavam muito... Do Palmeiras chegaram a falar por causa do Cláudio. Lembra do Cláudio lateral? Cláudio Guadagno. É. Que o... O Vanderlei quis peitar a torcida, contratou o Gil Baiano. Porque a torcida do Palmeiras odiava o Gil Baiano. E o Gil Baiano foi bem no Bragantino e trouxe a contra gosto. E a gente fez um... Do lado do Palmeiras ali, tinha a Papa Genovese na esquina, a pizzaria. E a gente fez um... Comeu uma pizza com o Vanderlei lá. Papai de cara. E ele querendo justificar a contratação do Gil Baiano. Gil Baiano. É, Gil Baiano. Já vai matar ele, mano. Ô, Paulinho, jogador oferece dinheiro pra torcida organizada? Não. Também é mentira? Mentira. Mentira. E aí, a questão do Cláudio, né? O Cláudio, todo mundo na seleção, naquele Rio São Paulo contra o Corinthians, o Cláudio, mano, o que aquele cara jogou de bola foi um absurdo. Então, pra você trazer um cara pra entrar no lugar do Cláudio, que era um reserva, o cara tinha que jogar demais. E a gente não aceitou. Porque a gente já não gostava do Gil Baiano, né? Então, assim, aí começou, em determinado momento, os caras falavam, pô, o cara tem relação, dá dinheiro pra torcida, nada disso. O Cláudio, quando casou, a gente deu uma televisão de presente pra ele, o Edmundo. Logo que saiu as televisões de 29 polegadas, a gente putonhão, a gente deu presente pros caras. O Edmundo tinha uma puta relação com vocês, né? Não. Sabe quando eu lembro, uma vez eu fui entrevistar o Edmundo, e ele falou, você me pega? Não era diferente as coisas, né, velho? Primeiro que você falava direto com o cara, e eu fui pegar o Edmundo na loja do Gomes, do Sarvi lá, que vocês estavam tudo no andar de cima jogando, eu não me lembro se era dominó, cara, truco, sei lá. E eu fui pegar o Edmundo lá, e você estava lá, os caras estavam lá. Lembra aquele Palmer de São Paulo que ele tretou com o Antônio Carlos? Que eles brigaram? Aí, os caras, todo mundo, nós ficamos putos com ele, né, cara? Porque, tipo, colocou a mão na cintura, num clássico, aí quando nós voltamos com os olhos, eu falei, não, eu sei onde ele estava, vamos lá que eu sei onde ele estava. Aí nós fomos lá no Gomes, catamos ele pra trocar. Ah, é verdade. É. Pô, mano, se liga, caralho. Não é porque é você, mano. Não é... Mas agora, Paulinho, deixa eu falar igual pra você também. Você não acha que às vezes extrapola um pouco o limite? Por exemplo, você, que nem o... Você falou, o filho, o povo falou, tá na balada. Não, deixa que eu vou buscar o cara na balada. Esses que falam brincando 0800 balada. Por exemplo, tudo bem, no Corinthians, o que esse cara... Pra mim, o Luan, é a pior contratação da história do Corinthians. É a pior. A pior. Mas não justifica o cara estar num motel, não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Eu não acho certo. Não, foi além. Eu não acho certo isso. Você acha certo? Não, não acho certo, mas foi da hora. Mas foi além. Não, mas eu não acho. Eu vou discordar de você. Não acho, cara. Não acho. Você não pode ir lá, invadir o local. Podia ter saído uma desgraça, né? Podia ter acontecido alguma coisa. Por exemplo, eu não gosto desse negócio de embalada. Ah, o fulano tá na balada. Velho, amanhã, no treino, vai lá. Isso eu não gosto. Mas aí, se vai no treino também, aí você não pode entrar. Você não pode conversar porque as pessoas criticam. É, o espaço de trabalho do cara não tem direito de ir lá. Então, você vai conversar com o cara onde? Eu acho que dentro de um limite, de um respeito, eu acho que é válido sim, entendeu? O jogador, ele tem que entender que ele não tá acima do bem e do mal. O jogador, ele tem que entender que, por exemplo, o caso do Lua, que o que ele fez com o Corinthians foi um absurdo. A gente não pode esquecer, Benja, que a gente tá num país, cara, que 60% da população deve ganhar em torno aí de 3 mil, 3 mil e 500 reais por mês, né? E, e, tendo que pagar todos os seus compromissos, às vezes criar, às vezes não, na maioria das vezes criar um filho, caramba. Então, assim, é, ele não pode brincar com esse sentimento, porque pra muita gente, pra muita gente, o que traz felicidade, a escapatória da dificuldade da vida, o escape, é o futebol. Ainda é o futebol, tá se perdendo pra caralho, mas ainda é o futebol, né? E um cara que ganha 800 pau, 1 milhão por mês, 700 pau, ele não tem o direito de fazer isso, ele não tem o direito de não se recuperar porque ele tá na noite, entendeu? Ele não tem o direito de fazer isso. Aí, aí, ele tá extrapolando um limite que, quem vai definir somos nós, entendeu? Colocar a mão é uma coisa, eu acho errado, agora, ele ouviu um monte de desaforo, ele tem que ouvir. Você pega o Jorge, por exemplo, o Jorge chegou no Palmeiras, já veio contundido, certo? Já veio contundido. Ele foi pro CRB, né? Ou CSA ou não? Tinha que ir pro Inferno, porque tá roubando dinheiro dos outros. Aí, tinha uma balada ali na Dumont Vilares, tinha um lounge lá, e aí de segunda tinha um funk também. Aí, o meu filho, a terceira vez que ele já tinha ido lá, mas ele não tinha me falado nada, porque meus filhos que tocavam lá. Aí, pai, só pra dar um toque, o Jorge tá encostando aqui, porque aí o Jorge foi, levou o Ronaldinho Gaúcho, caramba, falou assim, o Jorge tá encostando. Falei, então vocês avisam ele que a hora que nós pegar... Ele falou, eu vou aí, nós vamos pegar ele aí, deita, ele vai se fuder, mano, entendeu? Aí, não foi mais, mas um cara que tava em recuperação, em recuperação, toda segunda-feira, ele tava causando. Ou tava lá nessa balada que era minha aí, ou tava em outra lá na Zona Leste, entendeu? O cara quer o quê, Benja? O cara, então assim, ele tá jogando contra o clube, né? Aí, o cara que tá trabalhando pra mim lá, às vezes, o segurança, o porteiro, o garçom, que já não tem um salário que é digno, né? Ver o cara lá tirando mó onda, tendo que fazer um tratamento e ganhando 700 pau por mês, como se nada estivesse acontecendo, cara. Não é correto também. E aí, quem que vai falar isso pro cara? Se o clube, diretor de futebol, a grande maioria é cagão. Ou tem algum esquema com o empresário, né? De arrumar um dinheirinho por fora, o caramba, que a gente sabe como é que funciona. Então assim, quem que vai colocar o cara e dar um basta nele e falar, amigão, você tá passando o limite, cara. O dirigente de futebol, ele é conivente? Conivente, porque eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo. Quando ele não tem coragem de tomar atitude, no caso do Palmeiras, hoje não, uma situação diferente. Há tempos atrás, ligavam pra você? Não. De dirigente, não. Não, Pra você resolver lá? Não, de dirigente, nunca. Nunca pediram nada. A gente nunca teve uma relação muito próxima com... De próxima que eu digo, existia respeito. Por exemplo, com o Mustafá. Eu respeito o Mustafá como homem, mas respeito pra caramba, velho. Entendeu? O Mustafá é um cara que é colhudo, velho. Ele é homem pra caramba. Como presidente do clube, do clube, eu também respeito ele. Como gestor do futebol, aí... Você nunca teve problema nenhum com o Mustafá? A gente teve problema, mas não de respeito. Não, nunca falta de respeito. O Mustafá, nunca falta de respeito. Tipo, se você marcasse lá, ó, a gente quer ir bater um papo contigo, ele recebia? Porra! É o cara que mais recebeu a gente na história. E nunca tinha... E sempre em alto nível? Nunca. Nunca teve ofensa? Nada? Nunca. Nós chegamos um dia a fazer um protesto lá na frente do CT, que a gente levou um... Saiu no carnaval, lá tinha uns ratos, tinha uns sapos, numa alegoria, nós levamos tudo lá e colocamos lá na frente do CT. na segunda-feira a gente estava em reunião com ele e ele vinha dando risada com a gente, falou, pô, já me enterraram, agora eu virei um rato, sou um sapo, pô, vocês não sei o quê. Então, assim, ele quebrava a gente nas ideias, você entendeu? De tentar justificar. Lógico que muitas das vezes ele não conseguiu justificar nada, mas nem da nossa parte, nem da nossa parte e nem da parte dele nunca faltou respeito. Ouviu palavras duras, mas ele nunca levantou o tom, nunca fechou a porta. A gente convidava ele para ir em festa lá como presidente do clube e achava que ele nem ia. Ele ia? Ah, os caras, os moleques vinham desesperados, falou assim, o velho chegou aí, foi que veio, o Mustafa, mano, vocês estão brincando, mano. Tipo, você orientava, falou assim, respeita o cara aqui dentro, não quero... Benja, você não tem como colocar a mão num cara que chega numa festa, você convidou, e o cara chega sozinho sabendo que todo mundo está lá te odeia, mano, e o cara chega na porta. Não digo nem botar a mão, porque aí também é... Não, sim. Mas de xingar ou ofender, nada, porque a pessoa, torcida organizada, é tudo homem, você respeita o outro homem, você não respeita o covarde. o Mustafa quebrou a mancha. Porra! Ó, teve uma festa, a gente tinha umas 6 mil pessoas lá na quadra, a gente querendo que ele trouxesse o Edmundo. E aí, chamei ele no palco, chamei ele no palco, falei, presidente, porra... E a galera vai ou também não? Não, vai ouvindo. Falei, presidente, traz o Edmundo de volta, está todo mundo querendo aqui, presidente, o cara aí, a quadra, o maior silêncio, mano. Aí, ele ficou olhando pra minha cara, e eu falei assim, ó, vou fazer um barato pra você que a gente não faz pra ninguém. Rapaziada, vamos ajoelhar todo mundo, ajoelhou a quadra inteira, mano. Ajoelhou! Aí, eu levantei, falei, caralho, presidente, é só homem, tudo ajoelhado aqui, meu. Ele falou assim, vocês podem ajoelhar 10 vezes que eu não vou trazer o Edmundo. Caralho! Falou, cara. Pô, o Mustafa é a personalidade, é um monstro, hein? não tenho caixa pra isso, não vou trazer, mano. Entendeu? Então, é foda. Mas foi macho. Pra caramba. Quando o Wanderlei, quando o Wanderlei foi embora... O Paulo Serdan tem umas histórias, não é? Ô, Rudy, não é não, tem umas histórias, o Paulo Serdan, não é? Eu falo que ele é um personagem, é palmeirense doente também. Quando o Wanderlei foi embora, abandonou a gente pro Cruzeiro, a gente tava tendo um churrasco lá, tava tendo alguma coisa lá na quadra, não lembro o que, aí ele me ligou. Falou, encosta aí, Wanderlei, a gente tá fazendo um churrasco aí, o caramba, encosta aí, ele foi. E a gente tá, mano, do nada, juro, mano, pela minha mãe, mano, do nada apareceu o Mustafá, mano. Do nada apareceu o Mustafá, eu nem sei, eu nem lembro agora por que que ele foi lá. Do nada, velho. E aí o Wanderlei ficou constrangido, caramba, isso foi num sábado. E acho que na segunda-feira, teve jogo no domingo, sei lá, depois ele foi embora. E aí ele abandonou o Palmeiras, acho que ele foi lá pra contar e pra falar alguma coisa, e não conseguiu, porque aí o Mustafá chegou, e aí não tinha como conversar, né? O Mustafá colaba na sede da mancha do nada também, às vezes. Eu não lembro se tinha algum assunto pra gente conversar, o caramba, eu sei que do nada ele encostou lá, na segunda-feira o Wanderlei foi embora. Ô, Paulinho, teve algum momento que você acha, eu exagerei? Eu passei do ponto? Eu não deveria ter feito o que fiz? Assim, não que eu ache que tenha exagerado, né? Ele não merecia. Mas se fosse hoje, eu não faria. Mas quando a Parmalat foi sair do Palmeiras, a gente já tava ouvindo alguns rumores, aí eu fui almoçar com o Paulo Angione, eu e uma rapaziada nossa, pra perguntar se era verdade ou não, porque eles não tavam contratando ninguém, o caramba. Aí o Paulo falou, não, a gente tá de saída mesmo, e é isso aí, é irreversível. Só que na nossa cabeça, era meio que história, de repente ele estava com algum problema com o Mustafa, o caramba, e aí eu falei, então, mano, nós não vamos bater em vocês dessa vez, a gente vai bater no Filipão, entendeu? A gente vai cobrar o Filipão, e... Talvez essa aí, acho que a gente sobrou pra ele uma coisa que não tinha nada a ver com ele, entendeu? A gente quis forçar ele pra que ele forçasse os caras, mas ele também já sabia. Você tem quantos filhos? Três. Que idade? A Dudinha com 19, o Paulinho 27, e o Kaique com 30. Os três frequentam a mancha? Frequento. Vão em jogo, caravana, todas essas coisas? Não, a Dudinha não, a Dudinha vai em jogo, mas foi uma... Sim, mas os outros... Os dois sim, os dois sim, mas não como eu lá atrás, né? Então, você... Não como eu lá atrás. Você viu muita coisa, e fez muita coisa, e é óbvio que eu não vou concordar com tudo que você fez. Ah, sim. Normal. Você orienta eles? Você fala, ó, ó. Orientar, eu não oriento, cara, mas eu me preocupo, né, mano? Me preocupo, acho que um pouco mais que os outros pais, entendeu? Porque você sabe o que acontece. A gente sabe o que pode acontecer, né, cara? Eu já tirei na porta do Maracanã, um menino tomou um tiro na cabeça dentro do ônibus sentado, mano, entendeu? Um menino nosso, numa caravana, Palmeiras... Morreu ali? Morreu? Ficou internado uns dias no hospital, mas morreu. E aí, a gente socorrendo ele dentro do ônibus, aquela cena, até hoje, fica na minha cabeça, foi em 94, acho. Então, assim, a gente sabe o que pode acontecer, né? A gente sabe o que pode acontecer, e principalmente Rio de Janeiro, essas coisas aí. então, quando fala que vai para o Rio, aí fica preocupado, né? E sua mulher? Mais ainda? Ah, não, a mãe se preocupa, mas acho que menos, né? Menos, é... eu sei até onde pode ir lance de torcida, entendeu? Então, a minha preocupação é maior. Paulinho, torcidas organizadas virão entidades poderosíssimas, né? Em todos os sentidos, financeiros, de relevância, dentro de um clube, de eleger um deputado, um vereador. Eu acho que já foi mais. hoje ainda é algumas. Você tem, acho que hoje, três aí, que tem um... estão muito bem encaminhadas ainda, entendeu? Mas já foram mais, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, hoje está muito mal. O Ministério Público proibiu um monte de torcida, lá, vira e mexe, eles não podem entrar. Então, é mais ainda aqui em São Paulo, né? Que ainda você tem... tem umas potências aqui, né? Mas já foram mais, no país inteiro. Você acha que dá pra voltar hoje? Daria pra voltar? Clássico com duas torcidas em São Paulo, acabou, não tem como aí. Quem viu, viu, esquece. Eu me pego numa linha cruzada, assim, sabe? Porque... Eu gosto pra caramba. E aí, de você ter duas torcidas, e ter festa, e ter bambu dos dois lados, e elas brigando pra quem canta mais, quem faz mais festa, não sei o quê, que é o que a gente fazia. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o poder público hoje não tem controle do que acontece, né? Até porque abandonaram também, né? Então, hoje, o entorno é muito perigoso, né? Não é o estádio em si, né? Mas com... Uma desculpa, te cortar. Mas com... Acabou o lance de Morumbi. Hoje o Palmeiras tem a puta estádio, o Curiça tem o estádio maravilhoso. Isso também não inibe? É, hoje já não teria mais, né? Meio a meio, né? Então, hoje... Então, já não é... Não seria a mesma coisa. Então, você vai destinar lá 10% dos ingressos, 15% para uma torcida. Você vai ter 40 mil de uma e 2 mil da outra. O que já não é legal também, não é interessante. Só que se torna muito mais perigoso. Porque esses 2 mil vão estar em grupo. Esses 3 mil vão estar em grupo. Né? Eles vão sair da quebrada deles em grupo. Eles vão chegar em algum lugar em um grupo. Porque esse grupo vai receber vários outros grupos para poder dar os 3 mil, né? para poder ir junto ou para o Alianz ou para o Morumbi ou seja lá para onde for. É muito mais perigoso. É muito mais perigoso do que pulverizado, né? É muito mais perigoso de um confronto onde você... A dimensão disso aí de ter 2 mil de um lado, 2 mil do outro, caramba, é uma dimensão absurda, né? Até porque já está aquele espírito. Você começa a travar. É que nem o... Você vê um boi no pasto lá. Ele está solto, ele está de boa. Quando você coloca ele dentro de um curral, ele fica bravão, mano. Gente, eu vou dizendo igual para você, cara, eu vou te falar de novo. Outro dia eu... Acho que foi Corinto e São Paulo. Eu estava indo para o estádio com meus filhos e falei, caralho, cara. Eu tinha certeza que eu estava indo para o shopping Morumbi para o cinema. É. E eu falava, cara. Eu botava... É verdade, Rudy. Eu botava a música do Corinthians no carro. E aí me deu um flashback e eu falei, gente do céu, cara. Eu ia para o Morumbi, Corinthians Palmeiras, Corinthians São Paulo, a 9 de julho, velho. Era um... Já era legal... Já era legal entrar na 9 de julho. Todos os carros com bandeira. Você trombar os caras. Aí o outro vinha pela... João... É, que vinha pela Reboça. Aí o outro vinha por aqui. E aí chegava no estádio, aquela subida da rampa. Velho, não tem mais nada. Hoje a rivalidade... CMTC. Hoje a rivalidade é um meme. É um meme. É um meme. Não tem mais nada, impressionante como o futebol perdeu a graça. É. É a evolução dos tempos, né? Não é a evolução não. Eu acho que é a elitização dos tempos. Não, mas é isso que eu ia falar. Mas para os dirigentes isso está uma maravilha porque os caras vendem um picolé que aí também às vezes não é nem responsabilidade do clube, mas vende o picolé a 18 reais, 15 reais. Um pastel na arena do Corinthians está a 20 pau, cara. Então, olha... Eu chamei a mulher e falei, 20 pau, cara! E não é nem perto do pastel da feira, né? Eu nem te imparo, mano! Sabe quanto eu pago estacionamento na arena? Sem conta. 140. Olha aí. Eu pago 140 reais. Eu pago nas minhas cadeiras. Eu tenho quatro cadeiras em Itaquera. Eu pago dois pau e 600. Dois pau e 400 por mês. Então, já não é mais o time do povo, né? Eu dou para o Corinthians por ano 30 e poucos mil reais. Porque, olha, eu pago a cadeira porque eu não quero o favor de ninguém, viu, Paulinho? Tá certo. Tem minhas cadeiras lá, meus filhos gostam de ir, vai todo mundo. Sou sós do clube, porque eu estou lá desde 93. Vai me arindo, cara. Isso fora e cada vez que você vai lá, 140 pau aqui, os moleques quer comer. Futebol ficou pra rico. Aí você quer comprar camisa do Corinthians. 700 pau, cara. A nova. 800, 700, 800 reais. Eu vi uma matéria, eu vi uma matéria, essa camisa toda preta aí, aí a loja lá estava tentando justificar, falou, não, mas tem os pets, por isso que ela foi pra... É de ouro. É, você tá brincadeira. Um diamante, um major. É. Ô, Serdã. Paulo Serdã. Tinha um papo aí que o Palmeiras queria o substituto do Hendrick, poderia ser o Gabigol. Aí saiu o lance lá da parada da camisa do Corinthians. Mas você tanto faz, foda-se, quiser, vem, vem. Eu falo, não, 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 pra mim o Gabigol já não vinha antes de vestir a camisa do Corinthians, cara. Entendeu? Já antes disso, eu... Um gosto pessoal seu. Já não... Um gosto pessoal ou um gosto da torcida? Não. Pessoal. É, gosto pessoal meu e também de saber que ele com a Bel não dura dois meses. Entendeu? Você analisar o perfil de um e o perfil de outro, você vê que não dá certo. depois de vestir a camisa do Corinthians que é o que eu falei naquele dia lá no... No Papo Reto. No Papo Reto. O cara quando está na sua hora de lazer, na sua hora de descanso, aí que ele é o verdadeiro. Porque quando a gente está aqui, você às vezes pensa numa vírgula pra falar, não sei o quê. O cara quando está na casa dele, toma uma cachaça, se ele está com a camisa do Corinthians, é porque ele queria pôr a camisa do Corinthians. É porque a camisa do Corinthians estava fazendo bem pra ele ali. Você entendeu? Como que eu vou aceitar um cara jogar no Palmeiras? Mas vamos supor, e o Palmeiras traz? Ah, o Palmeiras trouxe o Viola, pra mim pode trazer, pra fazer o quê? Entendeu? É diferente. Não. É diferente. Não, era pior. O Viola era pior. Não, porque o Viola era jogador, não estava fazendo nada escondido. Não, mas... Jogador, fez o porco lá, mas era jogador. Não, mas aquilo lá, naquele momento, ali já não podia, nunca vestir a camisa do Palmeiras, mas tudo bem. O Paulo Nunes, que é meu amigo, vestiu no polícia, falei, pô, absurdo, velho. É, mas... Quando é por grana, a gente, que nem o Edmundo foi, Antônio Carlos, Luiz Pereira, o Carlos, Luiz Pereira, pra mim, é meu ídolo no clube. Entendeu? Não tem problema que você sabe que... O seu maior ídolo no Palmeiras é o Luiz Pereira? Pra mim é. Pra mim é. Quase que Edmundo, Marcão... É porque é uma relação que se tornou diferente, assim, sabe, cara? É um cara que... É um cara que eu idolatrava, né? Que eu... Era... Era fanzaço. Quando voltou pro clube, naquela fase horrível do Palmeiras, cara, quantos gols... Ele salvou a gente de derrotas pra São Bento, pra essas desgraças todas, ferroviário, caramba. E depois eu tive a felicidade de ter amizade com ele, de conhecer ele. Eu entrevistei ele. É, pessoa física, você entendeu, cara? E a gente fez uma amizade de família, de passar Natal junto, caramba. Então, assim, a minha esposa foi pra Espanha agora esse tempo atrás, ficou lá na casa dele. Então, assim, é um ser humano, é um ser humano absurdo. E aí, porra, você imagina um cara que eu tinha como ídolo e, de repente, eu jogando bola do lado do cara, na zaga, mano. E aí eu olhei pra ele e falei, ô negão, ele falou assim, quando eu falar, você vai, mano. Entendeu? Pô, era impressionante, mano. Aí, pode ir, mano. Eu chegava certinho, mano. Não pode ser. Então, assim, você senta com esses caras antigos pra trocar uma ideia, pra entender o que era o futebol, você tem nojo dos jogadores de hoje em dia, cara. Você entendeu? Você tem nojo. Não é que... É nojo, cara. Porque é outra relação, cara, com o futebol, né? A maioria desses caras aí estão sem grana, né? Não que não ganharam, ganharam o suficiente pra época deles. Proporcional. Pra época deles, né? Mas não souberam, assim, aproveitar. Mas, assim, e aquelas besteiras que a gente fica pensando. Você imagina hoje que quase não tem zagueiro no planeta um Luiz Pereira hoje, mano. Você entendeu? Um Ademir da Guia hoje. Um Sócrates hoje. Um Casagrande hoje. Um Falcão hoje. Você é maluco? Esses caras iam ganhar de dinheiro era uma coisa absurda. Só que, assim, não é só a relação de grana, cara. Porque a maioria desses caras aí eu conheci, cara. O Sócrates eu não tive a felicidade de conhecer. O Casão eu tive a felicidade de conhecer. Então, assim, é diferente, cara. Totalmente. É diferente, mano. Você entendeu? Então, assim, é outra parada, cara, de você gostar do futebol do jeito que era. E de você ver o futebol que é hoje, mano. Ô, Paulinho, eu vou te falar, velho. Depois que eu tive o prazer de ter uma amizade com o Zico, é complicado. É, deve ser, mano. É complicado porque... Deve ser. Aí você vai ver hoje, o cara marca três gols na carreira, você tem que ligar pro cara, você liga pro advogado, pro assessor de imprensa, pro empresário, pro diretor, você liga pro staff. Mas o cara tá fazendo um puto a favor. Às vezes eu falo, velho, óbvio, a gente vai ter audiência, você tá falando pra torcida do seu time, cara. Sabe? Ser ídolo, ser ídolo é muito mais do que ganhar título. Por exemplo, eu tenho vários ídolos no Corinthians que não tiveram, não ganharam o que ganhou Cássio, o Marcelo, mas foram ídolos. Por quê? Representava, carisma, entendeu? Identificação. Pra mim, por exemplo, no meu caso, o Zé Maria, pra mim, é um Deus. pra mim, quando os caras falam a raça corinthiana, a raça corinthiana igual Zé Maria. Entendeu? E aí você vê hoje os caras, velho, por isso que eu acho que o futebol tá frio. Robotizado, mecânico, chato. Mas você troca uma ideia com os caras? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com o elenco, em jogos importantes, que a gente ia pra trocar uma ideia com os caras, o caralho, e eu falava pros caras, eu falava, mano, não é só dinheiro, velho, é daqui a... 15 anos, quando vocês pararam de jogar bola, 20 anos, vocês virem assistir um jogo aqui e as pessoas te respeitarem, cara. Entendeu? Tem uma foto... É isso que você vai entregar pro seu filho, cara. É isso que vocês tem que entender, né? Que não é só a grana. O dinheiro é importante? Ah, lógico. Mas, pô, você é jogador de futebol, cara. Cara, quantos caras do mundo tem a oportunidade de ser ídolo? Você é maluco. De um clube, velho? Não, e você falou do Zico, né? Quantas e quantas discussões eu tive com os meus filhos, com os amigos deles, o caramba, eu defendendo o Zico, mas vocês não têm noção, vocês não podem querer... Ah, tudo bem igual. Vocês não podem querer discutir o Zico, mano. Não, mas vocês estão de brincadeira, Eu fico maluco, cara. Pô, vocês não viram o que é futebol, velho? Vocês não viram o que é futebol. Esses caras não engraxavam a chuteira do Zico, do Júnior. Você é maluco, Tá maluco. Entendeu? Ô, Paulinho, dos presidentes de clube, que eu lembro do Palmeiras, você falou que tinha uma relação com o Mustafa, bom, teve o Gariotti, tem a Leila, teve o Faquina, teve o Tironi, que você adora. Paulo Nobre, qual foi, o mais legal foi o Mustafa e qual foi o pior? Não, o mais legal eu digo na relação. É, o Maurício, o Maurício foi da hora também. Maurício. Isso, eu cansei de falar. Sim, o Maurício foi da hora. Fala, avó, vocês chamam o cara de bananão, vocês estão sendo injustos. Vocês estão, eu falei várias vezes na época, vocês estão sendo injustos, é um baita cara. Eu falei, eu falei pra ele, eu falei, antes da final do Uruguai, eu falei pra ele, foi presente, você tem noção que vai virar história, né? Aí é o escrito. Aí não é mais o que o Serdã pensa, o Jorge pensa, o fulano pensa, né? Aí você vai ser o maior presidente da história do Palmeiras, mano. Aí ele ficou olhando pra mim, eu falei, é, cara, é números. Além dos números, cara, o negócio sempre falava, eu falava na época, banana, ele não é banana, ele é um cara conciliador. Eu lembro que quando ele entrou, a relação da W Torre com o Palmeiras era péssima, com o Paulo Nobre. Péssima. O Maurício, aquele jeito dele, o Maurício é um cara agradável, simpático, chamou aqui, conversou, ele acalmou todos os ânimos do Palmeiras. Não, e ele aproximou demais, e aí, quando ele saiu, a relação hoje é a pior possível. É pior com a Leila do que com o Paulo Nobre? Hoje é pior. Hoje é pior. Mas a relação da torcida organizada do Palmeiras com o Paulo Nobre era ruim? Então, mas é que assim... O que é uma relação ruim? Me explica, o que é uma... Porque é o que os caras falam, ah, cortou dinheiro do carnaval, cortou ingresso, cortou ônibus, é isso? Ô, Benja, as pessoas misturam muitas coisas, cara. Primeiro que é o seguinte, se o clube ajudar a torcida organizada, não é crime nenhum. O clube ajudar o seu torcedor a viajar 500, 600 quilômetros para ver o seu time jogar. Isso não é crime. Isso não é crime. A gente nunca teve esse tipo de ajuda no clube. Com nenhum presidente? Nenhum presidente. O Mustafa não deu para os busão? Nada, nada. O Palmeiras em 93, na final, lá em Salvador, lá, a Parmalat te deu três anos. Eu só não devolvi o dinheiro dos três anos, porque a gente já não tinha mais dinheiro para ir em muitos ônibus. Então, porque é ridículo, velho. Mas você pedia também? Você batia lá e falava, presidente, precisamos de 10 busão, dá para dar? Ou não? Com o Mustafa já não. Com o Mustafa, porque eu sempre conhecia você sabia a resposta dela. Eu sabia o que eu ia falar. Mas como os presidentes você pedia? A gente sempre pediu. A gente sempre pediu ajuda. E nunca veio. A Leila ajudou. A Leila ajudou a torcida bastante em caravanas, não sei o quê. Antes de ser presidente? Não como presidente. Como presidente, aí a relação acabou. O Paulo, eu também já não estava na frente da torcida, então, assim, essa relação, eu só fui conversar com o Paulo Nobre depois que a relação deu uma azedada. Você foi tentar acertar? Porque aí o Moacir me chamou e falou, pô, o Paulinho falou que com você e comigo ele conversa. Aí a gente foi lá na 9 de julho no escritório dele lá e de verdade eu nem entendi porque o Paulo estava com aquela bronca toda, né? Depois deveria ter entendido, né? Porque foi aquela gestão lá que acabou culminando na morte do Moacir, né? Então parece que o Paulo estava adivinhando alguma coisa e devia estar passando por outras coisas que eu também não sabia. Tipo o quê? Não sei, cara. Não sei. Como eu não estava no dia a dia, eu já estava bem afastado, principalmente nesse período aí, eu não sei quais são as coisas que podiam estar acontecendo de bastidores, o caramba, e que tipo de informação ele podia ter, você entendeu? Porque eu não entendia a revolta do Paulo. Foi, não com a gente, com a gente não, porque a gente conhece ele desde 79, né? Mas ele falou, não, não, ele falou não, porque uma hora eu perguntei, a gente já estava três horas trocando ideia, eu falei, Paulo, mas deixa eu, não tem como, mano, de verdade, não tem como reaproximar, ele olhou para mim e falou, Paulinho, não tem, com esses caras eu não converso mais. Eu falei, então para mim já era, vamos tomar café aqui, depois vamos parar de conversar, né? Então assim, eu não entendi. Agora, as pessoas, elas, tudo é sempre na maldade. Se você entende que aquela diretoria, ela pode ser favorável ao seu time, como quando eu apoiei o Beluso, porque o Beluso era o melhor caminho para a gente, né? E aí os caras, é, está recebendo dinheiro. Aí quando você cobra o Beluso, aí os caras falam, a oposição está pagando. Pô, mas peraí, o Beluso cortou o dinheiro. É, os puta das coisas malucas, como se a torcida organizada também não tivesse o discernimento de entender o que é bom e o que é ruim, mesmo que às vezes esteja errado. Por exemplo, você ficou puto quando falaram que a Leila rompeu porque cortou o dinheiro do carnaval? Me incomodou demais esse tipo de coisa. Tudo é etiqueta, como se você andasse com uma etiqueta de preço aqui. E a relação que a gente criou com ela, ela foi uma relação de confiança. A relação que eu criei com a Leila não foi nem a torcida, eu criei pessoal com ela. Paulo Serdano. É, eu criei, eu criei. Porque eles me procuraram porque ela tinha um projeto de clube, ela tinha um projeto para estar no conselho, caramba, então ela queria estar mais próxima de todo mundo. Quem indicou ela para conversar comigo foi o Mustapha. O Mustapha falou para ela, falou, conversa com o Paulo. O Paulo é um cara que pode te ajudar para você estar mais próxima do torcedor, o caramba, não sei o quê. Então assim, a relação que a gente construiu foi uma relação de respeito, foi uma relação de cumplicidade e eu acreditava de verdade e não estou nem criticando a gestão dela porque deve ter pontos positivos para caramba, só que assim, as situações que a gente trocou ideia, que a gente conversou, que enxergava como podia ser um benefício para o torcedor do Palmeiras, para o torcedor, não para a torcida organizada, para o torcedor do Palmeiras, são essas coisas que me incomodaram com a questão de ingresso mais barato, a questão da aproximação com o torcedor, de você buscar valores de camisas mais em conta, de você chegar na sua patrocinadora e falar, chega aí, vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar, entendeu? Vamos fazer a camisa do jogador e vamos fazer a outra, mas a outra custa 300 conto também, entendeu? Então você tem caminhos, eu tenho uma confecção, ô Benja, não adianta querer contar a história triste para mim e falar que não dá para fazer um puta de um produto da hora para vender por 180 reais, você entendeu? Uma camisa que seja decente, porque o torcedor não quer, eu não quero ver o Benja usando uma camisa da hora e eu vou colocar uma outra que o cara vai olhar para mim e falar, essa aí é a de terceiro estilo ali, você entendeu? Não, cara, eu quero ter orgulho de vestir a camisa do meu time, né? E aí depois que ela virou presidente, foi o que? Ela virou as costas, é isso? O Odílio não atrapalhou um pouco a relação, que ele queria colocar um cara de confiança dela? Qual que é o nome dele? O assessor lá de imprensa, o Oliveira. Oliveira, Oliveira. Então, o que aconteceu com a situação do Oliveira? O Oliveira já trabalhava para ela, trabalha até hoje, né? Por diversas vezes, ela chegou em reunião do conselho, caramba, com o Oliveira a tirar cola. Olha aí, você tem problema com o Oliveira? Não, o cara nunca me fez nada pessoalmente, e ela até usou, falou assim, é, você assistiu o show do Phil Collins lá no meu camarote com ele? Foi assistir, qual o problema? O cara não é meio inimigo, entendeu? Diversas vezes, os caras iam, vim, os conselheiros vim em mim, assim, porra, Paulinho, mas, pô, o Oliveira é ligado ao Andres, é ligado aos caras do caramba, não sei o que, você foi, cara, o cara trabalha para ela, irmão, não vamos exagerar, mano, mas e se quando ela assumir, ela trouxer ele? Eu falei, ela não vai fazer isso, e ela fez, entendeu? Ela virou presidente, a primeira coisa que ela fez foi colocar o Oliveira como... A Bia, porque o Oliveira era corintiano. Não por ser corintiano, porque o que deve ter de corintiano, São Paulino, Santista, trabalhando lá dentro, é uma enormidade, do mesmo jeito dentro do Corinthians. É a relação que o Oliveira tem com a alta cúpula do Corinthians. Eu falei isso para ela, ô Benja, falei para ela, ô presidente, não vou falar como conselheiro, não vou falar como um cara da torcida, eu vou falar como seu amigo, não é da hora, não é legal. Sabe por que não é legal? Ele vai estar dentro do vestiário, ele vai estar ouvindo assuntos que outros não ouvem. Na hora que ele estiver tomando barato com o Andrés num puteiro, vai tomar um uísque, vai tomar outro uísque, é papo de homem, vai trocar ideia e ele vai conversar coisas que não deve conversar. Vai ser maldade? Não. Mas é papo de homem e vai escapar algumas coisas que não deveria escapar. E não é legal, entendeu? Não é legal pela relação que ele tem com a alta cúpula do Corinthians. Só. Porque ela falou isso aí pra mim, ela falou assim, ah, mas agora eu vou ter que ver se o cara é São Paulino Santista. Não, não tem nada a ver. Agora, a relação dele com a alta cúpula do Corinthians já é um impedimento pra ele estar dentro da nossa alta cúpula. Né? Ah, vai participar da leila? Da hora, vai ouvir coisas que não deveria ouvir também, mas tudo bem. Aí é um problema dela. Agora, a partir daí, ele tá dentro do nosso vestiário, aí já tem uma distância muito grande. Foi isso que azedou a relação? Foi isso. Foi isso. E acabou, vocês não tem mais conversa zero? Nunca mais. Eu cheguei a conversar com ela no lance da facial, né? Porque... Que vai ter agora no Aliens a leitura facial. Já tem, né? Já tem? É. Aí, quando começou aquela patifaria de venda de ingressos que tava um absurdo, aí eu chamei ela, falei, pô, presidente, aí só tem que colocar a mão, não dá mais pra ficar desse jeito, tá um absurdo, né? Aí eu falei, pô, tem uma empresa que tá fazendo pra gente ali ligada ao carnaval que os caras têm isso. Ela falou, pô, será que eles apresentam aqui pra mim? Eu falei, apresenta, a gente conversa e mostra aí pra você encontrar um caminho, porque do jeito que tá não dá pra... Isso é uma patifaria que estão fazendo. Porque eu já acho que o avante pra mim é a patifaria. Esse negócio de sócio-torcedor, o caramba, isso aí pra mim é um estelionato absurdo. Ah, porque como que você tem 300 mil avante, 300 mil sócios do Corinthians, do caramba, se o estádio cabe 40 mil pessoas? Você entendeu? Então, assim, se eu fizer isso num produto meu, o Procon vem e me interdita, né? Ali onde a mancha senta, no Allianz Parque, também tem que ser sócio-torcedor pra comprar? Tem que ser sócio. Todo sócio, todo torcedor da mancha é sócio-torcedor? Senão não compra? Senão você não compra. senão você não compra. Tem que ser. Tem que ser. E, por exemplo, sócio da mancha verde paga mensalidade também pra torcida? Ah, paga, mas não é obrigatório, né? Paga, mas é merreca. Nem sei quanto tá hoje, mas não é obrigatório. Essa foi uma das coisas que a gente conversou antes dela assumir. Falei pra ela, falei, presidente, ela não era presidente ainda. Falei, presidente, se cria um plano pro torcedor organizado pra se ter mais controle de quem vai, né? Pra poder fazer uma coisa acessível ao povo, né? Com um valor mais barato, mas o cara pagando o avante também. Entendeu? Só que ele tem a prioridade de compra. Quantos lugares são? São quatro mil lugares? Porque isso é lei, tem uma lei que ela garante, não é nem em cima do estatuto do torcedor, tem uma lei estadual que ela obriga os clubes a ter um espaço reservado com ingresso, pra compra de ingresso pra torcida organizada. É uma lei, isso é lei. Pra torcida organizada? Pra torcida organizada. Pra torcida organizada. É lei, é lei. Só que ninguém cumpre. Só que ninguém cumpre. Agora, o que você acha da gestão da Leila? Como torcedor? É, o que me incomoda, o que me incomoda é a gente saber que a gente precisa de um meia de verdade, né? Um meia de verdade que faz muito tempo que a gente não tem um meia de criação. Ah, o Veiga, ídolo, né? Conquistou pra caramba, mas o Veiga, pra mim, pra mim, ele tá longe de ser aquele camisa 10 que a gente gostaria de ver, né? A gente fala camisa 10 no saudosismo, né? Porque hoje quem tá com a 10 é o Rony. Então, assim, aquele meia craque de chegar e falar assim, ó, vai chegar e vestir a camisa pra você falar, puta que pariu, mano. Mas aí você tá falando de uma contratação. Eu perguntei pra você o que que serve da gestão da Leila no geral. Mas, o que desde o início no futebol, pra mim, sempre o que vale é o futebol. É o que tá dentro de campo. Você entendeu? O extra campo, o extra campo, só se eu estiver participando muito pra mim poder opinar. Mas o Paulinho dentro de campo, o Palmeiras ganha tudo, quase. Não, sim, mas é aquela coisa de eu achar que falta. Eu acho que falta. Eu acho que falta. Algumas contratações eu não faria e eu contrataria pontualmente alguns caras de muito mais qualidade. verdade, né? Então... Ah, tá no momento de eu ferrar Paulo Cerdão. Eu vou ferrar Paulo Cerdão. Tá no penhasco Felipão e Abel Ferreira. Quem cê salva? Ah, eu vou salvar o Felipão pra gente trocar ideia, comer um churrasco, né? É, não que eu queira também, mas nunca nem sentei com Abel. Paulo Nobre e Leila Pereira. Quem cê salva? Por tudo que os dois fizeram eu ia tentar salvar os dois, cara. Não, é um só. É, mas então, mas aí eu acho que é colocar um acima, os dois foram muito importantes na história recente do clube. Importantes demais, entendeu? Aí você colocar um acima do outro, aí não tem acima do outro. Quem cê salva? Mustafa ou Tironi? Eu salvo o Mumu. O Mumu é da hora. Então, mas é isso que eu não consigo entender. você adora ele. Não, não adoro ele, não adoro ele, eu respeito ele. Mas a imagem que passa sempre é que a mancha odiava o Mustafa. Não, mas como presidente, como presidente do clube você consegue dividir isso? Eu consigo, eu consigo respeitar ele como homem, entendeu? Eu consigo, eu consigo respeitar ele como homem, a coragem dele, com o Lhudo, eu consigo respeitar ele como homem. Agora, como presidente do clube, eu lembro do Marco Antônio Boiadeiro, eu lembro da série, ô, você tá de brincadeira, cara. Aí você não tem como respeitar, entendeu? Eu vou te falar, essa cena que você contou, de ele entrar na série da mancha, com seis mil pessoas, você mandar tudo, e ele pegar o micro vovô, não vou trazer, ele é macho. É, e sem orgulho assim, hein? Porque depois de uns anos, o Edmundo veio, e aí ele pediu pra mim intermediar, pediu pra mim conversar com o Cláudio, aí marquei, ele não se falar, ele não conversava com o Cláudio Guadano, o Mustafá? É, aí eu marquei com o Cláudio lá no escritório do Cláudio, ali na Barra Funda, na frente do Espaço das Américas lá, aí a gente foi lá começar. Quer dizer, você foi convencer o Edmundo a voltar pro Palmeiras? Ah, eu sempre tentei trazer o Edmundo de volta, e eu ficava na cabeça dele, negócio de salário, porque quando ele falou a grana, aí o Mustafá falava, putz, mano, mas aí não dá, não sei o que, aí eu voltava aqui, né, eu falava, caralho, mano, mas ajuda também, né, quer dizer, a volta do Edmundo pro Palmeiras, você que intermediou? Ah, assim, não participei, e depois do restante, né, mas o Arce, o Arce lá atrás, lá quem renovou o Arce lá, foi nós, mano, entendeu? Você tá brincando, Tô brincando nada, o Zinho, o Zinho, o Zinho voltou pro Palmeiras, tem dedo nosso também, mano, entendeu? Tem dedo nosso também, lembra quando, ali, hoje é a Golden, né, era a Blues Grill que chamava, a churrascaria, tem o CT do Palmeiras de São Paulo, quando você entra pra pegar o Marginal, era de esquina ali, né, nós almoçamos lá, eu, o Zinho e o pai dele, o seu Grisão, tinha acabado de ser campeão em cima do Corinthians, da Copa do Brasil, jogou pra caralho, lembra que ele jogou muito, aí ele voltou pro Palmeiras, entendeu? A gente, teve uma época que a gente tinha um pouquinho de, de proximidade, não era a mandava, não, nunca ninguém mandou, nem tivemos interesse, nunca tive interesse de mandar em nada, entendeu? Mas, a gente teve uma época que a gente era procurado, mano, entendeu? Era procurado, tanto de um lado quanto do outro, entendeu? O Arce, a gente tinha um programa de rádio na imprensa FM, nós ligamos pro Lapola, Sebastião Lapola, ligamos pro Lapola, porque nós ligamos pro Arce, aí tamo falando com o Arce, o cara aí falou, e a renovação, é, porque ninguém me procurou, que não sei o que, como assim ninguém te procurou? Liga pro Lapola, aí ligou pro Lapola, colocamos o Lapola no ar, o caramba, falou assim, professor, não, mas é o que, vocês estão de brincadeira, aí no outro dia tava renovado, entendeu? Algumas coisas a gente, a gente chegou a ajudar assim, a ajudar assim, outras devem ter atrapalhado, né, mas... Deixa eu te falar, hoje o teu negócio é carnaval só? É escola de samba? Não, não é que é só, né, mas, é, a gente, eu gosto de fazer as coisas, e tentar fazer sempre bem feita, né, cara, então... Quem manda na escola de samba é você, é isso? Você é o presidente? É o presidente, então você que manda na bagaça toda. Eu sou o presidente, eu sou o presidente, tem toda uma diretoria, né, carnaval é grande demais, né, então é muita gente envolvida, mas eu sou o presidente, sou o presidente, que legal, cara. Paulo Cerdão contando coisas hoje de bairro, é, por isso que eu falo, que o Paulo Cerdão, quando eu falo que o Paulo Cerdão é um personagem, é importante, interessante no Palmeiras, é por causa disso, gente, às vezes a pessoa que está assistindo fala assim, pô, mas esses caras editores se organizaram de novo, tem muita coisa hoje que eu não concordo, muita coisa, e muita coisa que o Paulo Cerdão fez também não concorda, é normal, só que eu queria trazer o Paulinho aqui, porque ele conta coisas, gente, interessantíssimas e que ninguém imagina, eu, por exemplo, não imaginava. Esse lance do Filipão aí... Esse lance do Filipão é surreal, churrasco na tua casa, velho. Muita gente vai falar assim, porque hoje você falou alguma coisa do Abel, pelo amor de Deus, né? Parece que o mundo vai acabar, né? Não pode. É, parece que o mundo vai acabar, as pessoas, eles colocam dirigente, presidente, isso começou com o Corinthians, quando você estava com aquele, com o Kia, lembra? que aí ele dentro de campo, dando autógrafo, batendo foto, não sei o quê. Então foi aí que eu peguei a minha carteirinha de conselheiro, fui no cartório, protocolei uma carta, dei na mão do senhor Alberto do Alí, e falei, nunca mais entro aqui. Então, entendeu? Começou nessa época aí. Aí depois o Palmeiras chegou com o Alexandre Matos. Então hoje as pessoas colocam jogador, dirigente, treinador, acima do clube, né? E a gente, eu sou da época, cara, que eu não sabia nem quem era o presidente do clube, estava cagando para quem era presidente do clube, né? E muitas vezes eu não sabia nem quem era o treinador, você ia para o jogo, você não sabia nem quem ia jogar, você ia pela camisa, né? Pela camisa de verdade, né? Porque a gente ficou 16 anos sem ganhar nada, então a gente ia pela camisa de verdade. Se esse cara o 23, é a camisa de verdade. E hoje, hoje as pessoas já não vão em Barueri, né? Ah, porque lá é ruim de ir, é não sei o que, o cara... O próprio Abel reclamou. Tá, o Abel falou, não peça para mim ser campeão jogando em Barueri. É, o que é um absurdo, ele não poderia ter falado isso nunca, porque ele tem que ganhar em qualquer lugar, tem que ser campeão em qualquer canto, né? E aí induz o torcedor a não ir lá. Ele vem de uma ideia, É, lógico, lógico. Trabalha contra a instituição, porque se é o que você tem para jogar, né? Então assim, essa situação do Filipão e dele, é isso, é, eu posso falar, ah, você salvaria quem? Salvaria esse? Porque esse é o cara que eu conhecia. Você não tem relação nenhuma com o Abel? Zero? Não. Você nunca esteve com ele ou já esteve? Não, nunca, nem vi perto. Nem vi perto. Nem vi perto. Ele nunca colou na mancha um dia? Não. Vocês nunca convidaram? Não, já convidão, mas não, mas não deu nem resposta. O pessoal dele já, o pessoal dele já foi, o João Martins, já com a família, a família já desfilou com a gente, o caramba, entendeu? O povo é da hora, mano, da hora. Mas ele nunca, não quis aproximação, também tá da hora também, não tem problema nenhum. O que você achou dele ter, pela lógica, acho que ele assinou o pré-contrato? É, deve ter assinado, né, porque, se não, eu teria dito que não, era muito mais simples falar que não assinou. Se ele falou que não assinou, é porque alguma coisa ele fez. Cara, eu acho, ô Benja, de verdade, que ele tem todo o direito do mundo de fazer o que ele bem entender, né, podia estar num momento já de partida, de achar que, mas o que ele não tem o direito é de se fingir de morto agora, entendeu, cara? Tudo bem, tem as questões jurídicas que eles, agora, se o clube entrou na FIFA, alguma coisa o clube deve ter. Então, assim, eu só não acho legal, surgiu essa ideia já no final do ano passado, né, que aí desmentiram, falar que era mentira, agora todo mundo vê que é verdade, não adianta também fingir de morto como se nada tivesse acontecido, até porque ele foi um formador de opiniões e de caráter nos comentários que ele fez desde quando ele assumiu Palmeiras, né, então ele tem uma responsabilidade muito grande com as coisas que ele falou, a respeito de, até de segurança pública do nosso país, ele chegou a citar, né, então, quando você quer colocar uma situação de que você quer me ensinar a torcer, como ele fala, né, porque quando você fala de ensinar a torcer, você não tá querendo educar o cara só a torcer, você tá querendo educar aquele ser humano, aquele cidadão pra outras coisas que envolvem, né, a expressão do seu amor, caramba, então assim, ele tem que ter o compromisso com isso também, não é simplesmente agora, não, um dia vocês vão saber, não é da hora isso. Mas quando ele falou o lance de Barueri, você ficou muito puto? De Barueri? Não me cobra eu ser campeão de jogar aqui? Você ficou muito puto? Nessa parte, sim, de achar que lá é ruim, não, mas nessa situação aí de... Não é ruim pro torcedor do Palmeiras? É fora de acesso, né, cara, é muito ruim o transporte pra lá, com jogo nove e meia da noite, o caramba, você entendeu? Agora, a gente já foi campeão lá, é o que tem, campeão que eu digo, o outro jogo foi em Curitiba, mas assim, é o que tem, é o que tem hoje, pra substituir uma coisa que existe um contrato, né, porque não adianta também, neguinho, ficar fazendo essa campanha toda aí, existe um contrato, mano, o Palmeiras tem um contrato com a W Torre, tem um contrato com a Real Arenas, tem um contrato lá, alguém assinou o contrato e alguém deu... Cumpra-se. É isso, cara, o contrato é ruim, então vamos cobrar quem assinou, até porque esse contrato teve várias mudanças, né, então assim, a verdade nunca é uma só, né, e colocam como se, ah, não pode, peraí, não pode como? Se os caras estão vendendo um monte de data lá é porque alguma coisa pode... Ah, mas você concorda? Eu não concordo, eu não concordo, é, mas tá lá o papel, não fui eu que assinei, caralho, então tem que encontrar um meio termo, como que se encontra um meio termo? Dialogando, mas se não tem diálogo hoje, né, aí a semana passada, retrasada parece, eles tiveram um ganho de causa, né, a justiça deu um ganho lá pra eles lá, eu não sei quantas mil cadeiras, que é na região central lá do estádio, ou seja, eles não estão tão errados, né, quando eu fui lá ver o negócio do campo, porque a gente tem uma relação muito boa desde a época do Walter Torre, quando eu conheci o Walter, beija, o estádio não saía, aí teve a, teve o banquete do Palmeiras, aí os caras me ligaram, né, eu nunca gostei de ir nessas festas aí, porque eu acho que é um, já começa a elitização aí, né, você pode até fazer uma festa dessas, mas tem que fazer uma festa pro povo, mas em todo caso, deixa pra lá, os caras não fazem nada, mas vamos lá, os caras me ligaram, falou, Paulinho, a gente conheceu o Walter Torre lá, mano, e aí ele falou, pô, vamos conversar o caramba, e pediu pra você ir junto também, falei, então vamos, marcaram a reunião lá com o Walter, aí tinha saído uns dias antes, tinha saído na veja alguma coisa, que a W Torre tava mal, né, aquelas paradas todas lá, e aí, os caras conversando, né, mano, eu fiquei só ouvindo e olhando pro Walter, e eu gostei do Walter, mano, sabe, aquele tipo de pessoa que te passa coisa, coisa boa, né, aí eu perguntei pra ele, falei, ô Walter, desculpa, a gente não se conhece, eu vou fazer uma pergunta pra você, e se for, tudo bem também, porque faz parte, né, mas a arena não tá subindo porque você tá quebrado, é isso aí mesmo, é você, na lata, é, tão falando que você tá falido, é isso aí, tá ruim das pernas mesmo, ele deu risada, ele falou, não, foi o problema que todo mundo tem mesmo, ele falou, mas sabe por que que não sai? Porque no Palmeiras só tem sem vergonha, ninguém me ajuda, ele falou, mas ele usou esse termo? Usou até outros termos, até piores, entendeu, mas como ele já não tá mais entre nós, né, ele falou assim, se fosse em outro lugar, eu já tava com o estádio em pé, né, então, eu falei, mas o que que é que tá acontecendo? Ele falou assim, tô com problema aqui, 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 não sai as certidões, a secretaria do Verde tá embaçando nisso, caramba, agora voltou, aí ele chamou um assessor dele lá, falou, Xeroca, eu tenho até hoje guardado, esses dias a minha filha falou assim pra mim, ela entrou na minha sala, ela tinha uma pilha de papel, aí ele falou, o que é? Surtou, mano? Eu falei, não, tô jogando um monte de coisa fora, aí eu achei, tem uma pilha assim, eu tenho o processo todinho da arena que ele mandou Xeroca e dá pra mim, tudo, 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 ele falou, é pra você, Pony, aí ele falou, eu preciso de ajuda, aí ele falou, se vocês puderem me ajudar, pode ser o valor que for, mas eu preciso de uma ajuda, ele falou, tá travando aqui, 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 aí ele mostrou um requerimento lá, os caras tinham pedido um laudo pra ele, do impacto, porque, por exemplo, vai ter arena, vai aumentar o fluxo de veículos na, na região, na Francisco Matarazzo, então, eles pediram um laudo do impacto, do barulho, do, 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 do pneu, rodando na pista, é uma coisa absurda, que só tem na Europa isso aí, você entendeu? Com o aumento do fluxo, aquela, ela, é um negócio que ele olhou pra mim e falou assim, os caras tão embarreirando, entendeu? Os caras não querem que o negócio saia, eu não tenho apoio de dentro do clube, falou, os caras só vêm aqui pra me pedir dinheiro, pra me pedir emprego, entendeu? É, pedir emprego pro filho, pra não sei quem, o caramba, né? aí ele falou assim, pô, eu preciso de ajuda, aí eles continuaram trocando a ideia lá, rapaziada, aí eu fiquei pensando, pensando, aí eu falei pra ele, eu tenho um, eu tenho como fazer um, um movimento aí, eu falei, eu preciso de 800 reais, aí ele olhou pra mim e falou assim, você vai fazer o que com 800 reais? Eu falei, não, eu preciso de 800 reais, eu só pedi os 800 reais mesmo, que era pra ele, ele sentir que ele não tava sozinho e que nem tudo é dinheiro, né? Porque você imagina o que não tomaram de dinheiro desse cara, velho, né? Aí eu falei assim, deixa comigo que até semana que vem você tem uma, você já tem uma resposta aí. Aí saí, liguei pro nosso presidente de honra, que na época ele era presidente da Câmara, aí eu falei, chefe, é o seguinte, tô saindo de uma reunião aqui assim, assim, tá travando os negócios aqui, é, por isso, por isso, por isso, eu falei, eu vou fazer uma panfletagem e vou bater no prefeito, entendeu? O que que eu faço? Eu seguro, se eu troco uma ideia com ele, pra marcar uma reunião, pra ver se ajuda, tinha acabado, o Kassab tinha acabado de soltar uns benefícios pra Arena do Corinthians, isentando lá um monte de coisa. Lembra? Cid, né? Cid. Alguma coisa assim, eu não lembro quem foi. Aí eu falei, segura ou sou? Ele falou, não, faz aí só, era Palmeiras e Cruzeiro no Paquemburum no domingo. Ele falou, senta o pau aí, que aí eu falo com o prefeito, a gente marca. Aí soltamos, usamos até a imagem do Marcos, não sei o quê, aí, Kassab, palmeirense também vota. Aí fizemos umas paradas da hora. Aí fizemos uma panfletagem lá, 40 mil panfletes. Que pariu! Aí, marcou a reunião lá. Marcou a reunião lá na prefeitura, aí fui eu e o Gustavo, que era conselheiro, e aí estava o Cirilo, que era vice, o Beluso, o Antônio Carlos Rodrigues, pá, quinto andar lá da prefeitura, aí chegou o pessoal da W Torre, não, vamos lá, vamos lá, não, entra vocês aí e conversa, né, depois a gente participa, mas eu não quero nem saber o que vocês vão conversar aí dentro, é problema meu. E aí, não que fosse fazer coisa errada, mas eu não quis participar. E aí, no final, aí o prefeito falou, não, então vamos chamar o Paulinho, vamos chamar o pessoal ali, e aí o Beluso falou assim, não, vamos deixar a torcida de fora, ele falou, não, presidente, você não está entendendo, só está aqui por causa deles, entendeu, então deixa os meninos entrar aqui para a gente conversar. E para que os R$ 800? Para pagar os panfletos, pagar os flyers. Ô Paulinho, quer dizer então, quer dizer, então o que a gente pode falar que foi a mancha verde que deu o pontapé para o olhar para isso aí? Na arena foi. Na arena foi. E te falo uma coisa, Benji, saiu de lá, resolvido, o secretário... E o que o Walter Torre falou para você? Fizeram uma puta amizade. Fizeram uma puta amizade. No carnaval de 2015, a gente fez o enredo do centenário. E aí eu queria gravar um clipe, né, meu, com... Pô, fazer uma parada da hora. O estádio não estava nem... Estava terminando. Estava tendo alguns eventos, uns eventos que estavam entrando como teste da prefeitura, né? Aí eu chamei ele e falei, pô, amigo, precisava... Queria gravar um clipe lá para 3 mil pessoas, né, colocar um piano de cauda, fazer uma parada da hora com drone, helicóptero, caralho. Falei, que dia que você quer? É de atalho. Ele falou assim, pode fazer e vai servir como um dos eventos testes também. Só que você me ajuda, vai ficar tudo organizado. Eu falei, fica tranquilo. Você é louco, Benji. Chegamos lá, cara, tinha lanche para todo mundo. Puta de um tratamento, caramba. Entendeu? Até hoje, eu falo para você, até hoje a gente tem uma relação da hora lá. O negócio do campo... Mesmo quando ele faleceu... É, os caras respeitam até hoje. O negócio do campo, o negócio do campo, nós fomos jogar bola lá no começo de janeiro. Nós fomos jogar bola lá no Aliança. E aí, a gente começou a jogar bola, era 9 horas da manhã. Foi um festival, né? Um calor do caramba, mano. Nós, você fala mancha. É. Aí era... O meu time jogou era meio dia e pouco. Pô, nós entramos 10 minutos dentro de campo, descolou a sola da chuteira, mano. Aí peguei uma outra chuteira para jogar. Mano, grudava os negócios na sola. Jura? grudava aquele produto que eles usaram lá, derretia e grudava. A hora que eu vi aquilo lá, mano, eu falei, velho, é isso aqui que deve estar dando problema com... no campo, com os jogadores, mano. Nós saímos do estádio e eu liguei para os caras, mano. Aí eu falei, o nome do menino lá que a gente troca ideia, eu falei, chefe, pô, Paulinho, a gente já diagnosticou, não é de agora, a gente vai fazer essa troca aí, pode ficar tranquilo, caramba. Aí depois teve o problema com o jogador de Santos, que aí criaram tudo aquele escarcel do caramba, só que todo mundo já sabia, Palmeiras já sabia que ia ser trocado, todo mundo sabia qual era o problema, caramba. Aí quando começou esse negócio aí, é que vai trocar a grama, eu falei, mas não vai trocar a grama nenhum, vai trocar o produto que eles colocaram para amortecer. O que aconteceu? Ao invés de usar aquela borrachinha, que é anti-ecológica, o caramba, há um tempo atrás eles mudaram aquilo lá para um produto ecológico, corretamente o caramba, só que com... Isso é para a Europa. Aqui o calor de 300 graus o negócio, ele foi derretendo e ele vai engrunhando. E aí ele colava na chuteira dos jogadores. Né? Olha, descobrimos hoje que o Allianz Parque saiu por causa da mancha, que ia arrumar o gramado por causa da mancha. Não, por causa da mancha não. Que renovou, que renovou o contrato do Arce, que o Filipão pedia abenço para o Sr. Paulo Serdan. Não, abenço não. Pedia ajuda. Não acreditava. Mas a pergunta que não quer, aquela mais importante, a mais importante do programa. Ajuda não, a parceria. A mais importante, quando lutava Michel Serdan e Fantomas, você tinha medo? Não tinha nada. O Fantomas era mais explodido que teu pai? Acho que não, né? Acho que não, né? Acho que não. O Paulinho, você ia assistir as lutas quando você era criança? No 7 de setembro, eu ia lá e ficava de segundo dele lá. Gente, eu vou te falar, aquilo era o máximo. Eu assistia na Gazeta. Ele chegou... Gigantes Astros do Ring, Gigantes do Ring, e depois... Gigantes do Ring. Ele chegou no topo aqui, quando ele fez a luta lá no Ibirapuera, ele e o Belo, que era aquela australiana na jaula, que aí foi uma pancadaria desgraçada, mano, porque ele, quando começou a apanhar, o povo se revoltou, cara. Lembra do Perninha? Perninha. Eu vi o filho do Perninha esses dias e veio falar comigo, cara. Lembra do Ted Boy Marino? Então, aí eu não lembro... Ele é um argentino. É, eu não lembro do Ted Boy, porque foi no começo da luta livre aqui no Brasil, né? Foi no começo, aí já... Há muitos anos, eu não me lembro. Depois foi na Globo. Eu não me lembro, há muitos anos atrás eu estive com o seu pai. Eu não me lembro aonde. Cara, teu pai forte pra caceta, né, velho? Sempre foi. Tá louco, né, meu? Ele se cuida muito, né? Ele treinava todo dia. Treinava todo dia, né? Cara, mas o bicho é uma fortaleza, né? Sempre foi monstrão. E ele é palmeirense, o Rocha também? Não, São Paulino. Teu pai é São Paulino? São Paulino. Ah, vamos encerrar aqui. É, São Paulino, a parte... Agora eu tô fodido, porque eu sempre falei aqui que pai, filho, que não torce pro time do pai, é frouxo, porque o pai é frouxo. Imagina que eu vou ter meus dois filhos torcendo pro problema pro São Paulo? Nunca! teu pai é São Paulino! São Paulino. Puta, aqui o Paulino acabou tudo. São Paulino. Mas São Paulino, ele gosta ou é só por torcer? Não, ele é São Paulino, mas não é nada... É que assim, a parte italiana da família é da parte da minha mãe, né? E a minha mãe se separou do meu pai e eu tinha sete anos de idade. Ah, não sabia. É, separou eu tinha sete anos de idade. E aí eu fui morar no Braz, né, mano? Fui morar no Braz, na vila, onde era três ruas, assim. E aí não precisa falar, né? Família dominava metade das casas de uma rua lá, de uma das três ruas. Palmeirense pra caramba, né? Então, minha mãe que foi a pessoa que me levou no estádio a primeira vez, né? Um Palmeiras e Flamengo em 78, velho, no Murumbi. Caramba, eu fui no estádio antes que você, sabia? É? Eu fui em 75, primeira vez pra Caimbu, português a 5, Corinthians 1, Enés, marcou 3. Então, eu fui Palmeiras e Flamengo, aí voltei Palmeiras e Guarani, daí em diante, aí eu comecei a seguir. Por isso, minha mãe também não podia reclamar muito, né? Quem me levou foi ela. Mano do céu, de todas as revelações, essa é a mais bombada. Michel Cerdes, São Paulino, cara. São Paulino, São Paulino. Que louco. Ô, Paulinho, aqui no final, eu abro perguntas pros universitários, e geralmente são perguntas cheias de veneno, maldosas, e que vão te colocar em situações complicadas. Vou até tomar água. O primeiro, é que você não tá enxergando ali, ele tem tudo, não parece palmeirense, mas ele é fanático. Fala, Paulinho. Beleza? Cara, o que você acha do Valdívia? ele é ídolo do Palmeiras ou não o Mago? Eu acho que, igual ele, a gente teve tantos outros, né? Colocar num grau de idolatria, pra mim, eu acho, pra mim ele tá na fila, ele tá lá embaixo. É mesmo? Ah, tá. Por que a torcida do Palmeiras, na grande maioria, morre de amor espelho? Mas é porque a carência do torcedor é de você ter um puta de um ídolo que chame a responsa pra ele, você entendeu? É isso. E o Valdívia, ele ocupou esse espaço. Depois que a gente perdeu o Edmundo e outros caras, ficou um buraco. Você tem o Marcos, né? Só que o Marcos, cara, goleiro, o Marcos da hora. O que o Paulo Nunes falou aqui recentemente? Paulo Nunes. Que o maior jogador da história do Palmeiras é o Dudu. O Dudu agora, esse Dudu. Então, cara, não digo o maior jogador da história do clube, né? Mas, assim, aí não dá pra comparar. O Valdívia, mas pra mim, por exemplo, Jorge Mendonça tá acima do Valdívia. Entendeu? E jogava muito mais que o Valdívia. E jogava, né? Não dá pra comparar. Então, mas quem... Eu tava no Murumbi, no Palmeiras 2x0, no Corinthians, goleiro era o Jairo, ele fez dois gols de falta e entrou no mesmo lugar, batou no Mano Lá, né? Mas então, jogava pra caralho. Mas quem não viu ele em campo, né? O Edu Manga, quem não viu em campo... O Edu Manga no Palmeiras jogou muito. Não. Nos outros, não. Sim. O Corinthians também não jogou nada. O Palmeiras jogou muito. O próprio Marangon. O Edu Marangon jogou pra você. Então, o Marangon. Então, você não tem... O Edu Manga jogou mais que o Valdívia? Jogou. O Marangon jogou mais que o Valdívia? Jogou. Também acho. Jogou. Também acho. Jogou e com... Tudo bem que o Valdívia também pegou uma subidinha, né? Mas a subida desses caras aí foi muito pior, né, mano? Era a ladeirona de verdade, né, cara? Entendeu? Os times eram bravos, né? Então, você tem... Não que ele não tenha sido... Foi importante pra caramba num momento de carência nosso, né? Mas também que não se cuidava. Teve muito problema físico por causa da noite, né? Mas também salvou a gente do rebaixamento, né? Porque ele jogou estourado mesmo, jogou machucado. Você viu o cara se arrastando em campo, mas pedindo a bola. Isso também não pode ser esquecido, né? Mas no grau de importância, de ídolo, tem outro. Paulinho, se você fosse montar o seu Palmeiras em todos os tempos, que você viu jogar. Não os que você não viu. Goleiro. Marcos. Mais que o Leão? Eu acho que... Eu vi o Leão, mas vi pouco, né? E o pouco que eu vi do Leão tem 78 no meio, entendeu? O Leão, o maior goleiro brasileiro que eu vi jogar na meia. É, então. Então, vamos lá. Marcos. Eu vou de Marcos. Lateral direito. Lateral direito. O Arce. Que você renovou o contrato. É. Luiz Pereira e quem? Luiz Pereira. Puta, aí é... Kleber, Antônio Carlos? É, Antônio Carlos é... E o Gustavo Gomes, não? Não entra nesse patamar? Então, entra junto com o Gustavo, cara. Mas eu acho o Antônio... O Antônio jogava muito. Muito. É, você é maluco. Mais fino, mas quando queria bater também era o Cão, né? Pelo amor de Deus. É. Sabia bater. Então, Marcão, Arce, Luiz Pereira, Antônio Carlos e Roberto Carlos. Né? É. Aí tem que ser. E aí? E agora? Mesmo, mesmo, né? Podia colocar o Juninho aí, mas ia ser mais birra. Não, ia ser mais birra. Porque o Antônio... O Roberto, ele... Meio de campo. Ele é umas mancadinhas. Né? É, então. É foda, né? É complicado, mano. É complicado. Eu tô aqui pra colocar as pessoas sempre em situações delicadas. É porque, mano, cada tempo é um tempo. Tudo bem, mas o que você viu é aquilo que mais te agrada. Cada tempo. Você viu o Dudu jogar? O volante? Não vi. Não vi. E o Ademir também não. Entendeu? Vi pouco. Assim, não é que eu não vi. Vi pouco. O Ademir também não vi. É, então. Eu tive na despedida do Ademir no Canindé, cara. Entendeu? O volante que é? Você é o Sampaio? Ah, o Sampaio, né? Sampaio. E aí? Ali dá pra brincar ali o Sampaio e o Mazinho, né, velho? Dá pra brincar ali os dois ali. Você vai colocar... Então faz o meio de campo. Sampaio? É. Rivaldo? De Alminha? Não, Rivaldo. Não, Rivaldo. Alex? Rivaldo. Então. Mas eu vou no Rivaldo. Eu vou no Rivaldo. Então, Sampaio, Rivaldo, mais um. Então, eu colocaria o Mazinho nesse aí. Sampaio, Mazinho e... E o Rivaldo? É. E o ataque? Ah, o ataque... Evair, Dudu e Edmundo. Ela pensou? Dá? O time é... Você que é... O time é seu. Então. Evair, Dudu e Edmundo. E o técnico? Oswaldo Brandão. Ah, vai cagar, Paulinho. Vai cagar. Vai cagar. Você não viu? Vai cagar pra eu não ter visto. Não, por que você não tá... Você tá querendo tirar o Filipão e o Abel aí? Não, não, não. Sabe por quê? Me incomoda muito. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Me incomoda muito que... Não quero errar na porcentagem. Mas eu acho que um 60% da torcida... Acho que é muito. Mas eu acho que um 60% da torcida do Palmeiras não sabe que o Oswaldo Brandão foi um dos maiores treinadores da história do clube. Não sabe nem que ele treinou Palmeiras. O Ademir da Guia esteve aqui recentemente e falou. Foi o Oswaldo. Então, mas por que ele ficou muito marcado no... No título de 77 do Corinthians. Você entendeu? E ele é apagado da história. É de verdade mesmo. Se você pegar a rapaziada... Os caras não sabem que o Oswaldo Brandão foi treinador do clube, velho. Entendeu? E eu acho um absurdo, mano. Eu acho um absurdo. Olha que louco. O Brandão ganhou no Corinthians o último título antes dos 23 anos. Que foi o título do quarto centenário contra o Palmeiras. E foi ganhar depois. Foi o mesmo cara que foi ganhar para tirar da fila. Então. Então, assim... Eu acho que é um resgate da minha parte, pelo menos. É um resgate de uma parte importante da nossa história. Que não existe... De verdade, mano. Eu não vejo referência do Brandão. Nem dentro do clube. Nem dentro do clube. Eu não vejo referência ao Oswaldo Brandão, cara. Entendeu? Eu não vejo. Tudo bem. Foi campeão de um título que marcou pra caramba na história do Corinthians. Então, ele ficou marcado lá. Mas, cara, a gente também não ter referências a ele, mano. Aí é absurdo. Porque os caras falam da academia, falam de tudo. Mas ninguém cita ele, cara. Ninguém cita ele. É muito louco isso, né? É? Eu falava isso. Pô, faleceu, cara. Eu tive o prazer de entrevistar ele uma vez. Puta, cara. Dez. Que era o Palinha. Wanderlei e Eustáquio de Oliveira. E o Palinha foi campeão de 77 no Corinthians. Mas o que acontece? No jogo da final, o Palinha estava machucado. Não jogou? Pô, ele não está no pôster, cara. Não tinha... Ninguém botou... Eu lembro que eu tinha que botar uma bolinha. Colocava uma bolinha, né? Ninguém falava do Palinha, cara. O Palinha jogou o campeonato inteiro. Ele fez o gol de cara. Tem umas coisas também. Não é foda, né? É meio injusto. Não, mas é o que eu acho. E assim, não é que tinha birra. A torcida do Palmeiras pegou birra do Oswaldo Brandão. Não, não foi isso, não. É que foi deixando de lado, mano. Paulinho, eu estou no penhasco. O time de 93, o time de 2021. Qual que você salva? 93. 93. É o maior título pra mim da história do Palmeiras. Conto o Corinthians? É a quebra do... É o mais nada. É só o Joaquim. De 93 eu lembro muito também. Eu salvo de 93 também. Não é puxar saco, não, mas... Não, aquele time de 93 do Palmeiras, 94, é que o Palmeiras na Parma lá tinha ser verdadeiras seleções. Espera. Só que, só que, o que eu acho é o seguinte, eu acho que esse time do Abel Ferreira foi, primeiro que quando foi montado, foi um time desacreditado. Primeiro que ninguém conheceu o Abel. A torcida do Palmeiras pegava no pé do Rony, do Zé Rafael, do Rafael Veiga. O Gustavo Scarpa chegou, não jogava, que tinha treta lá, o rolo lá do Fluminense e tal. E aí depois eu ouvi as pessoas falarem, ah, mas também com esse time que o Abel tem, com esse time em vírgula. Quem fez esse time ser o que é, foi o Abel. Não. E eu acho esse time competitivo demais. Vai se perguntar pra mim, qual que era mais legal de ver? Não dá, né, meu? Ah, não, não. Lógico, aquele time do Palmeiras não dá, velho. Saiu um craque e trazia outro. Saiu um moço e saia oi, não dá. Ô, Benja, quem não viveu os 16 anos e quem não viveu os 23 de vocês, jamais vai entender... Isso eu falo pros meus filhos, sabe? Fica dois anos assim, ah, fudeu, acabou, vocês estão loucos, velho. É o que eu tô falando de baroeirinha. Hoje os caras falam, É uma geração mal acostumada. Então, assim, não tem como se comparar, cara. Primeiro que a gente tá falando de um título que, na época, era o campeonato mais importante do país. Certo? Primeiro turno, Palmeiras e Santos, eram 70 mil pessoas no Morumbi. Desculpa, quando os caras falam assim pra mim, pô, mas tem um grande ídolo, ganhou o quê? No Curitiba, os 3 paulistas? Amigo? Mas os caras não tem noção. Ganhou o paulista em 79, 82? Ah, era mais foda que o brasileiro. Os caras não tem noção disso. Os caras não tem noção. O brasileiro, foda-se. Ninguém queria saber. E Libertadores, alguém fala? Libertadores, ninguém falava nada. Libertadores não existia. Libertadores não existia. Então, assim, as pessoas não têm noção do que era o campeonato paulista. Eles não têm noção do que era aquilo. Então, assim, nada, nada vai se comparar ao título de 93. Pra mim, pra mim. E aí, o pessoal até perguntou, né, gestão Parmalat ou gestão Crefisa? Eu até esqueci de dizer. A Crefisa não tem gestão. A Crefisa foi só patrocínio, né? Só a grana. O que a Parmalat fez é um absurdo. Né? A gente... Eu entrei no clube, aí eu encontrei o... Tinha o Bruno Noro e o que trabalhava... Aquele que jogava vôlei? É. O grandão? Não, o Bruno Noro que foi... Não, mas tinha outro. Não, não, não. O outro que... Não, que era assessor dele lá, o... Trabalhava com ele, cara. Fugiu. Ficou diretor lá do Palmeiras um tempão depois. Ele substituiu o Bruno Noro. É... Quem? Não, não. Tipo, ele era do clube. O Roma? Se eu lembrar eu te falo... Não, não era o Roma. Eu vou... Se eu lembrar eu te falo. Mas tudo bem. Eu entrei na frente do... Da secretaria do clube lá. Ele tava sentado no banquinho e fui dar os parabéns pela... Pela contratação do... Do Edmundo, né? Aí eu falei... Pô, mano, da hora, não sei o quê, né? Aí virou pra mim e falou... É... Mas e... E se vier o Edilson também, né? Alguma coisa assim, né? É festa, é de brincadeira, né? Aí no outro dia os caras anunciam o Edilson. Aí um dia tá de bobeira, entra lá... Tá, 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 da Globo. Contratamos o Rincón para a programação da TV Globo pra falar que ele tinha contratado o Rincón que tinha acabado com a Argentina, tinha metido aquela goleada lá. O Rincón jogou... Jogou amarrado, velho. Então, são coisas distintas. As pessoas, elas... Não tem comparação de Crefisa com Parmalat. Não. Não existe isso. A Parmalat foi uma coisa surreal. Foi uma coisa surreal. Foi um negócio... Maluco. Essas coisas só acontecem com o Palmeiras. E que não vai existir nunca mais. Nunca mais. Porque não tem mais como. Nunca mais. Só acontece com o Palmeiras. Não tem. Tinha aquela época. Só acontece com o Palmeiras. Parmalat. Só acontece com o Palmeiras um Walter Torre, Santista, pra construir uma arena de 500 milhões, né? Que... Palavras do Walter pra mim. E ele fez pra honrar a empresa dele. Porque ele tinha um sócio. Era meio amê. Ele tinha um sócio. Esse sócio ramelou quando o projeto foi lançado. Saiu fora. O sócio dele era o Paulo Nobre. Entendeu? É. O sócio na arena era o Paulo. E daí... Tô brincando. Não, não tô brincando. Não tô brincando. O sócio... Mas isso é notório? Não, isso é notório eu não sei. Tô falando o que o Walter contou pra mim. O sócio dele era o Paulo Nobre. Depois o Paulo, ele tem pessoas que gerenciam as coisas dele. Aí foi feita uma análise de risco e depois, em cima da hora, ele saiu fora. Aí foi o que o Walter falou. Falou, ao invés de eu ter 250 milhões, eu tenho que arrumar 500 agora. Ele falou, mas eu vou fazer o estádio. Eu vou cumprir. Eu vou fazer por mim. Entendeu? Então, essas coisas só acontecem com o Palmeiras. Entendeu? E depois apareceu a Crefisa. Então, assim, hoje o contrato da Crefisa pode até ser contestado. Mas quando iniciou dentro do clube toda a ajuda que foi dada também foi foda, né, mano? Essa eu não sabia. Ó a última, juro. O Paulo é verdade. Tá no penhasco. O Parque Antártica ou o Allianz Parque? Quem você salva? Uh, o Parque Antártica, né, mano? Nada era igual aquilo lá. Outro dia eu tava... Oh, Benja. Olha, os caras paravam o ônibus no estacionamento, a polícia tinha que fazer um corredor, o cara passar no meio da torcida, a torcida em cima também, o cara pra entrar no vestiouro, mano. Isso é... Não tem preço que pague um negócio desse. Hoje, pra não passar no meio da torcida, você sabe que o projeto é outro lá, né? E eles fazem tudo errado só pros ônibus não entrarem pela Palestra Itália. Porque o correto é os ônibus entrarem pela Palestra Itália pra ir pro vestiário, caramba, né? Aí, como ali é muita buvuca, eles entram pela Praça... Pela Padre Antônio Tomás lá. Aí tem que andar pra caralho pra chegar onde tem que chegar lá nos vestiários. Só pra não entrar. Você imagina esses jogadores passando... Ô, mano, os caras jogando copo de mijo. Tinha a cara que chegava, já comprava o refrigerante, a cerveja, bebia, ia pro banheiro e deixava o copão em cima da... Cara, sabe que louco? Ô, você é maluco. Você lembra da Taça de Prata? Você é maluco. E eu fui ver num sábado à tarde, acredite se quiser, eu fui ver Corinthians e Taubaté. Foi lá. Parque Antártico. Porque o Taubaté ganhou de 2 a 1 ainda. Foi o dia que os caras invadiram o quartinho da Tupi e roubaram todas as bandeiras. Ah, isso eu não sei, eu tava... Eu era moleque e fui na numerada ali, comprei ali. E uma cena que aquele jogo foi marcado, o que a gente conhece perdeu, velho. Taubaté 2 a 1. Mas foi um cara que jogou um chinelo no Gandula, mas meteu a Havaiana no cara. Fô, se você não devolveu, eu vou te buscar, filha da puta, quando acabar o jogo, o cara devolveu, cara. Não tinha ninguém no jogo, velho. Como é mais legal as coisas, velho? Como é mais legal as coisas, cara? Coitado do Chico Lang, aquele corredor. Todo final de jogo, mano, os caras, Chico Lang, enviado, o estádio inteiro passando em bate lá. Não tinha nada a ver o Chico Lang. Sabe quem correu atrás de mim? Correu, correu, pra me pegar de porrada no Pacaembu? Peirão de Castro. Sério? Pisquei, velho. Peirão era gigante. Pô, eu vi ele chegando no Pacaembu, fui xingar, né, velho? Puta, meu bicho saiu correndo, deu um pinote. Antigamente era outra caminhada. Pô, você ficava no Pacaembu, cara, junto com os caras, a cabine ali, você tava com todo mundo, era muito mais legal, cara. Jogador batia em cara da imprensa, cara da imprensa batia em jogador, e você é louco. Pô, você chegava no treino, pô, você trocava ideia com os caras, os caras saiam, você tava lá com os caras, marcava, tinha informação. É, mas então... Pô, cara, hoje você tá aqui, o jogador tá a 600 quilômetros de distância, os caras não querem nem saber, cara. Tem que passar por 10 assessores. É. E quando o cara falou assim, o que você vai perguntar pra ele, hein? É. Falei, não sei, eu vou sentar e vou perguntar. E de sábado que o treino era livre, aí o cara demorava pra sair de lá três horas, porque não tinha como escapar. Eu vi essa semana... E é o teu... Essa semana eu vi, ninguém me falou, tinha um povo, tava passando com o meu filho na frente do CT, tinha tipo acabado o treino, aí fica um povo lá na frente, nas crianças, isso aqui, aí os caras ficam aqui, tem a entrada principal aqui, só que tem um portão aqui, ó. Na hora que a gente tava passando, os caras abriram o portão pra sair uns dois carros ali, pra não passar no meio do povo aqui, tio. É, tipo, 150 metros assim, 100 metros, você entendeu? A preguiça dos caras. Tinha 60 pessoas lá, ô Benjam. E esses caras não sabem, cara, que às vezes uma foto, velho... É, pára... Tinha ali, dois segundos. É a alegria da vida do cara. Não, e é... Porque não tem mais, é aquilo que eu te falo, não tem mais como você, como torcedor, se aproximar de um jogador. Naquela época lá, todos os treinos eram abertos. Aí começou a virar uma coisa impossível, né? Tanto Palmeiras, quanto São Paulo, quanto Corinthians. Aí começaram a travar um pouco, e os de sábado eram abertos. E era aberto de verdade, cara. Era aberto de verdade, pras pessoas irem, o caramba. Aí vai falar, pô, mas hoje é muita gente. É, faz uma aliança, mano. Faz qualquer coisa, cara. E além do que, eu vi isso aí num treino do Corinthians, que eu recebi um monte de mensagem na Arena, de cara pedindo pra... Sabe por quê? Por que queria ir? Porque não tem condição de ir no jogo. E os caras não conheciam a Neoquímica Arena. Exatamente. E aí se abre o treino, o cara pode conhecer, velho. Aí o cara não pode tirar uma foto. É difícil, velho. Aí os caras falam, pô, não conhece, vai no tour. Aí o tour custa uma fortuna. Ótimo. Agora eles colocam os jogadores juntos, aí é 500 conto. Outro dia eu vi lá um com o Edmundo, lá era 500, 600 reais. Eu falei, mas que caralho, velho. Entendeu? Então assim... Eles não querem mais o povo no futebol. Não querem, cara. Não querem. Não querem. Aí você vê, de verdade, eu não sei se o Corinthians é seis, mano. O Palmeiras não fez nada, cara. Negócio do sul, velho. O Palmeiras não fez nada. Mas a Leila fez, né? Ah, pô. Mas ela tá fazendo um negócio legal. Você viu no jogo do Inter e Belgrano da Libertadores? Não. Em Barueri? Não. Ela não tá cobrando o aluguel e ela bancou todos os custos. Ah, tá bom. Vai, veja. Ah, ô. Se liga, mano. O quê? Ô, um clube como o Palmeiras, mano. É. Mas ela não mandou os aviões dela lá? Ela mandou um avião uma vez lá levar três toneladas, mano. Eu não, né? Eu não. Desculpa. Mas nós mandamos quatro carretas, tio. Quatro carretas. Nós fizemos uma parceria com a Cufa. Foi uma carreta e três do Correio. Central Única das Favelas. Três do Correio. A primeira nós mandamos. A primeira tinha 32 toneladas. As outras tudo com 30 e uma com 27 toneladas. Entendeu? Aí mandou o avião com três toneladas, quatro toneladas pra fazer... Ganhar like. Ah, se liga, mano. Não precisa disso. Não precisa disso. O Palmeiras. Tô falando do Palmeiras. A Leila, ela fez o dela. Legal pra cá. Mas o Palmeiras. O que o Palmeiras fez? Nada. Pra mim, o clube que teve a atitude mais bacana de todos que eu vi em relação ao Rio Grande do Sul foi o Atlético Mineiro, que fez um treino aberto, você pagava alimentação, dava alimento operecível e ingresso. Deu quase 700 mil reais de renda. O estádio tava lotado por treino. E por que que os outros não fizeram isso? Por que que o Palmeiras não fez isso? Por que que o Palmeiras não fez dois treinos abertos lá, fazendo esse mesmo, né? Um quilo de alimento ou dez reais. Será que a vaidade de não querer imitar o que o Atlético fez? Mas aí não tem questão de imitar. Se a gente fosse pensar assim, também não abria campanha. Entendeu? Ah, vou fazer o que os outros tão fazendo? Se todo mundo for pensar desse jeito... É obrigação, mano. É instituição, caralho. Você tem que fazer, mano. Você entendeu? O São Paulo fez lá, arrecadou não sei quantas toneladas lá. Entendeu? O São Paulo fez. A Mancha fez. A outra torcida fez. Só fazer. A última. Quem é o maior rival do Palmeiras? É o Corinthians ou o São Paulo? Não, eles perguntaram também. São situações diferentes. O Corinthians é rival. São Paulo é inimigo, né? São Paulo é histórico. É inimigo. É lógico que não é inimigo de... Mas é inimigo. Pela história, por tudo que aconteceu, é inimigo. O Corinthians é rival e vai ser o maior, o eterno, vai ser... Não tem jeito. E é recíproco. É recíproco. Você perder pro Corinthians, você fica... Você é louco. Dependendo da importância... Qualquer jogo já é uma desgraça. Dependendo da importância do jogo. E perder pro São Paulo? Não, também é péssimo. Também é péssimo. Mas são... São sentimentos diferentes, cara. São sentimentos diferentes, mano. Entendeu? É péssimo perder pro São Paulo, mas... É dolorido perder pro Corinthians lá. Cara, eu vou te falar, velho. Vou te falar. Mas que puta pabra com esse cara, velho. O presente da Edifier é um baita fone pra você estrear nos pós-jogos do Palmeiras. Que agora é o seguinte, no canal do Benja no YouTube vão começar os pós-jogos. Os pós-jogos. E o Palmeiras é o Léo apresentando. E olha só, hein, Rudi. Isso aqui é palestra, hein. Kleber Gladiador e Paulo Serdan. Fala pra mim, fala aí, Rudi. Tem pós-jogo mais raiz que esse? Tem melhor. Esse é o melhor. Então, pra você, presente da Edifier. É um baita fone pra você usar lá. Claro, vou usar. Se você não deu a sorte no Paulo Serdan de ganhar um, você acessa lá edifier.com.br e faz tuas compras lá. Tem umas baita caixas de som lá. Depois você vai passar lá, levar na quadra lá. Tem as grandes e tal. Da Edifier, você faz tua compra e no cupom põe Benja, que vai ter 5% de desconto. Paulinhos, Paulo Serdan. Puta, legal pra caramba, velho. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Benja, de verdade. Que nem eu falei no papo reto lá. Quando você tomou a atitude lá do conselho, você ganhou o meu respeito como torcedor, entendeu? Eu acho que a gente que curte o futebol, que gosta do futebol, as pessoas não vão entender. Muita gente não vai entender nunca o porquê de algumas opiniões que a gente tem. Eu vi ontem, quando você falou pro Carzão, eu falei, mano, eu não aceito você com a camisa do Palmeiras. E pronto. Mas eu tava errado. Tá certo. Ele acha normal. Mas não é normal. Desculpa, não é, cara. O Casagrande é o cara que... Isso é louco. A identidade que ele tem com a identificação com o Corinthians, ele não pode pensar desse jeito. E ele falou que amanhã... Ele ainda me provocou. Amanhã eu mandei fazer uma do Leivinha, ele falou, amanhã eu tô indo virar para a camisa do Leivinha. Vamos lá te xingar, velho. Então, assim, as pessoas não vão entender o futebol do jeito que a gente entende. Eles não vão entender, às vezes, por que que... Ah, você... Essa relação... É porque o Abel não deu atenção. Não, eu nem quero atenção do Abel. Nem quero atenção do Abel. Se um dia ele precisasse, se um dia ele quisesse que a gente ajudasse ele em alguma coisa, se eu pudesse ajudar, estaria à disposição. Mas nem quero atenção dele. Eu tive a atenção do Filipão porque o Filipão procurou para conversar e a gente criou uma relação e a relação deu certo. A amizade deu certo. E quando teve que ser cobrado, foi cobrado também. Mas também quando voltou para o Palmeiras naquela outra vez e tomou de cinco lá do Curitiba, lá do estádio ele ligou para mim. Entendeu? Pedindo desculpa. Não, mas nós vamos melhorar. Eu falei, só se eu for fazer mágica aí porque não tem jeito de melhorar. Então, assim, esse tipo de relação não é pedir bênção. A gente nunca pediu para escalar ninguém. Muito pelo contrário. A gente sempre apoiou qualquer tipo de decisão que o treinador quisesse tomar. Agora, futebol é resultado e as pessoas têm que entender que isso que eles não entendem, que o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, eles estão acima de nomes. Né? E hoje estão criando uma relação, cara, que está ficando feio demais, entendeu? E esses dirigentes e alguns jogadores ou alguns treinadores, eles embarcam nessa aí. Né? E aí, depois, eu já vi todo mundo cair já. Entendeu? Estou no futebol há tanto tempo, assim, acompanhando tudo e você vê do jeito que neguinho fica na arrogância aqui, vai embora. Então, eu que agradeço, o Benja, de verdade, o carinho, o respeito e tamo junto. Vai dar tudo muito certo aí. Puta legal pra caralho, não é, muito bom, cara. Bom, semana que vem a gente volta com mais Benjamin Múltimo de hoje. Vai render, vai render, é nóis.